Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12º Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura. Neste ano, o nosso evento tem como tema Tecnopolítica nas Mídias Locais. Mas por que a gente escolheu esse tema nessa data tão... Não é um diferencial, mas faz parte da história do Brasil. Então vamos falar um pouquinho da data, até que a gente escreveu uma matéria para falar sobre isso, que a gente sabe que esse dia 13 de maio ele é relembrado no Brasil como uma data que foi assinada a Lei Áurea, libertando então essa população negra que era escrava no país, mas que acabou deixando essa população à própria sorte sem nenhum tipo de indenização. De 1888 até hoje, não só negros, mas todos os brasileiros são colocados de lado em relação aos direitos humanos e às políticas que investam em conhecimento e a uma vida digna e melhor. As novas tecnologias fazem parte da vida das pessoas, interferindo em seu cotidiano. Mas como é que nós podemos nos apropriar e ter uma vida melhor no local onde você está inserido, ou onde eu também estou inserida? Como é que nós podemos usar a mídia comunitária a favor dos brasileiros? Para entender, então, o cenário brasileiro, hoje, dia 13 de maio de 2024, nós estamos realizando aqui, na Fundação Casa de Rui Barbosa, o nosso 12º Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura, analisando esse tema, tecnopolítica nas mídias locais. E nós temos aí quatro palestrantes. Temos aqui, ao meu lado, Bruno Lima, temos o professor Adilson Cabral, temos Tiago Novaes e eu, aqui, Eula Cabral. Esse evento é organizado pelos grupos de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, aqui da Casa de Rui Barbosa. Inclusive, nós temos aqui alguns membros do nosso grupo. Muito obrigada, gente, por ter vindo. Temos também o grupo EMEG, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, que é ali da UF. Inclusive, o EMEG está super bem representado aqui na frente, que os três palestrantes ao lado são participantes, são membros do EMEG, sendo que o Adilson é o líder do grupo EMEG. Temos também o nosso programa de pós-graduação em memória via SEUS, o PPGMA, aqui da Casa de Rui Barbosa, e o nosso setor de pesquisa em políticas culturais, também da Casa de Rui Barbosa. Então, vamos entrar logo no nosso tema, entender um pouco melhor por que tecnopolítica e por que estamos falando de mídias locais. Então, o nosso primeiro palestrante hoje é o professor Adilson Cabral, que vai falar sobre reconstrução do tecido social com a comunicação comunitária. O professor Adilson Cabral é professor titular da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele atua no Departamento de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. Ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. É bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq e cientista do nosso estado, pela FAPEG. Ele coordena o Grupo de Pesquisa EMEG, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência. A sua formação acadêmica leva em consideração o seu pós-doutorado em Comunicação na Universidade Carlos III de Madri, o doutorado e mestrado em Comunicação pela Metodista de São Paulo. Ele é autor de livros e artigos em Políticas de Comunicação, com ênfase em Comunicação Comunitária, atuando nos temas Políticas de Comunicação, Democratização da Comunicação, Apropriação Social das TICs, Comunicação Comunitária e Plataformas Digitais de Comunicação. Então, professor Adilson Cabral, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Ilan. Está ligado o microfone. Boa tarde a todas e todos. Agradeço mais uma vez a parceria e a disposição para fazer esse debate. agradecer também aos colegas queridos do Emerge, também eu, do Emerge, mas é uma mesa toda emergiana, mas recebida aqui pelo Grupo APCC. Mas, pela primeira vez, estamos ao vivo e a cores aí, Bruno e Tiago, quem eu conheço há muito tempo. O Bruno, desde o século passado, sim. O Tiago, por aí também, quase. Enfim, estamos tendo a primeira oportunidade de, primeiro, eles se conhecerem, eu já conheci eles há muito tempo, mas, principalmente, de compreender que estamos tendo, a partir do Emerge, uma oportunidade única. O Emerge está completando 19 anos, esse ano, a caminho dos 20 anos, no ano que vem. E uma oportunidade única, sim, de fazer um trabalho, e vem fazendo esse trabalho já, a partir da articulação da agenda de cada um, e, justamente, pela agenda de cada um, é que a gente não conseguia se encontrar antes. Mas a gente está tendo a oportunidade muito legal de construir frentes de atuação com um movimento muito bacana, que é o de rádio difusão comunitária, mas também o de democratização da comunicação e também defesa dos direitos na internet. E é a partir daí que a gente está trabalhando essa mesa, de um modo geral, também a partir da atuação da Eula, que ela vai falar depois, mas, de qualquer maneira, articulando a ação, a atuação, o trabalho dos dois grupos de pesquisa em função dessa proposta de tecnopolítica nas mídias locais. Quer dizer, pensar toda essa discussão que é extremamente global, extremamente plataformizada, extremamente corporativa, que captura o Estado, etc., mas a partir do local, a partir da potencialidade que as pessoas organizadas nos territórios de atuação têm para se apropriar desses espaços, atuar de uma forma possível nesses espaços. A minha contribuição, meio que inicial, é trabalhar dentro do campo de atuação das minhas pesquisas, atuação também como professor, também como militante, relacionada à área da comunicação comunitária em função das suas políticas de comunicação. Então, estou com esse bichinho aqui para fazer um certo movimento mais para vocês do que para mim, mas, de qualquer maneira, é que vai guiar justamente a apresentação dessa minha fala aqui hoje. Bom, vou acompanhar a minha colinha aqui, porque fica mais fácil do que eu virar a cabeça, vou ficar com a cabeça bonitinha para a câmera, mas, enfim, a primeira questão que a gente se coloca quando pesquisa em comunicação comunitária, que é uma área de atuação, digamos assim, se a gente for pensar em termos acadêmicos da área de comunicação, seria meio que uma sub-área de comunicação, mas também é um modo de fazer, de construir, de se apropriar das tecnologias de comunicação. Então, mais do que uma sub-área, é um modo de fazer comunicação, diferente de outros modos de fazer comunicação, diferente de outras articulações, outras construções sociais, culturais, políticas, de se fazer comunicação. Quando eu, Bruno, o Tiago, vem de uma outra área, mas conheceu a comunicação no processo, enfim, não vou contar a história de Tiago, ele vai contar, mas, de qualquer maneira, a nossa descoberta da comunicação comunitária foi pelas beiradas, foi pelas bordas, foi pela coisa que é quase que descanteada, periférica, no mau sentido da palavra, no pior dos sentidos da palavra, que é aquela que encontra um lugar possível para dizer que está dentro de um espaço comum, mas, na verdade, está em um espaço bem de beira. E aí, a construção, e eu não estou jovem há mais tempo, mas, passado esse tempo todo de estudante e pesquisador, também professor, militante nessa área, pelo contrário, eu cada vez mais reforço a ideia, a compreensão de que comunicação comunitária é uma parte do fazer comunicacional, e precisa ser compreendido como tal. Para ser compreendido como tal, é preciso, fundamentalmente, e aí é o ponto de partida, transpor a condição periférica, no mau sentido da palavra, obviamente, da comunicação comunitária. E isso tem alguns impactos, digamos assim, ou leva a alguns posicionamentos, alguns modos de se relacionar com a própria comunicação, com a pesquisa militante em torno disso. Primeira questão, nessa transposição periférica, a gente compreender que o lugar da comunicação comunitária precisa ser visto, recompreendido, reformulado, reconfigurado, a partir de uma dimensão epistemológica, de uma outra dimensão política, de uma outra dimensão tecnológica. Ou seja, não é a tecnologia que sobra, que é do campo da comunicação comunitária, que é própria da comunicação comunitária. Não é a política que sobra, que é a política da comunicação comunitária, e não é um sub-subcampo do saber, que deveria ser o lugar do pensamento sobre a comunicação que é comunitária. Mas repensar a comunicação significa compreender e caracterizar o lugar da comunicação comunitária como um componente desse processo comunicacional. Então, esse debate específico sobre a comunicação que se coloca atualmente em relação às plataformas digitais, em relação a toda discussão relacionada a tecnologias que estão sendo implementadas hoje, inteligência artificial, internet das coisas e tal, é preciso se refazer um debate do ponto de vista das articulações em torno do comunitário no que diz respeito ao fazer comunicacional. Daí a ideia de se reconfigurar o tecido social da comunicação. É o entendimento de que esse enfrentamento político em relação às tecnologias, político em relação ao posicionamento da comunicação comunitária como campo de saber precisa ser enfrentado no sentido dessa reconstituição do tecido social da comunicação. E aí eu queria mover por mim próprio esse debate, porque eu trouxe dois exemplos que são bem próximos, digamos, tanto do meio social como do meio acadêmico, de reflexão sobre como essa construção periférica se dá em relação à ideia do tamanho do desafio, do tamanho do caminho que a gente precisa reconstruir em relação ao debate sobre a reconstrução do tecido social da comunicação, a partir da comunicação comunitária, como também da transposição dessa dimensão periférica da comunicação comunitária. Primeiro, lá de esquerda, a Associação Mundial de Rádio Difusão Comunitária, que é a nossa querida Marque. É uma associação mundial, ela foi criada lá nos anos 80, no Canadá, mas se espalhou em vários países, tem uma representação própria no Brasil, e eles estão fazendo uma convocação para esse evento, esse encontro nacional de comunicadores e ativistas digitais. E aí tem uma questão, a comunicação, tal como a gente compreende, ela tem uma dimensão, sim, na internet, portanto, digital, sim, nas telecomunicações, portanto, também digital, mas não apenas, e sim, também, na radiodifusão, que é também digital, mas não apenas. A gente está vendo, a gente chegou a ver na pandemia a necessidade de se resgatar, ou de se recompreender o papel da radiodifusão comunitária, que não passava pelo digital, a comunicação comunitária pelas ondas sonoras, do papel da rádio comunitária, e aí a rádio, rádio comunitária, na conexão entre as pessoas que tinham baixa ou nenhuma conexão à internet. A gente está vendo agora, em relação às enchentes no sul, não só o papel da rádio comunitária em si, na cobertura diferenciada, que articula comunidades, territórios, bairros, como o próprio reconhecimento legal de uma situação excepcional, porém necessária, de formação de rede de rádios para viabilizar a conexão entre as rádios comunitárias, ou seja, tem que voltar uns dois passos aí. A gente tem uma lei de radiodifusão comunitária que é de 1998. Essa lei, eu chamo para resumir de lei do não, ela é cheia de artigos falando de como não fazer rádio comunitária. A rádio comunitária não pode ter mais de 25 watts de potência, não pode ter mais de um quilômetro de raio, não pode ter mais a torre, ser uma altura maior do que 30 metros em relação ao nível do mar, não pode ser distante de uma outra torre, mais do que quatro quilômetros, não pode, não pode, não pode. É uma lei que ela é feita para formar, para implementar, para tornar possível uma política pública e que é feita para dizer o que não se pode, para se ter uma ideia no Código Brasileiro de Radiodifusão de Telecomunicações. A rádio comercial, que era o regulado até existir a lei, ela começa de 250 watts. Então, toda a discussão que deflagrou, que levou a aprovação da lei de radiodifusão comunitária, ela partiu da ideia de regular o que era 250 watts para menos. E, no cabo de guerra da construção da lei, esses 250 watts viraram 25, um décimo. E aí, significa que todo esse não regulado, além desse não regulado, que continua, considerando de 26 até 250, você tem um processo de diminuição, de restrição da própria ação legal. E aí, quando existe um problema, uma situação mais grave de limite existencial, inclusive, a rádio comunitária vem sendo evocada como uma possível articuladora, garantidora desses laços comunitários que são essenciais para se promover informação, salvação das pessoas propriamente, solidariedade, sentimento de pertença, que é fundamental para recobrar o papel justamente necessário em relação à sociedade, à população do Rio Grande do Sul que está passando por esse sufoco. É uma afirmação, um reconhecimento de limite, de inviabilidade, por mais que, bom, a gente tem que louvar, a gente tem que compreender que foi um reconhecimento importante por parte do Ministério das Comunicações, do governo federal, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender o limite disso, quer dizer, que está circunscrito à própria limitação de uma lei que deveria implementar a política pública e não implementa. Mas a questão é, a radiodifusão é necessária, e aí a associação que articula, não só no Brasil, mas no mundo, radiodifusores comunitários, construir um debate em torno do ativismo digital, a despeito do comunitário, a despeito da radiodifusão propriamente dita, a despeito de uma outra organização, a gente fala de plataforma relacionada ao digital, mas, enfim, é uma outra plataforma, é um outro sistema, é um outro modo de construção da comunicação, e a ideia é que parece que, efetivamente, um setor, e eu estou falando de um setor dentro da própria, não só comunicação, mas da comunicação comunitária, perceber a lógica da radiodifusão, tal como a gente conhece, como página virada, como uma questão anterior, e a gente deveria ter foco no digital, e a gente não pode desconsiderar um determinado tipo de serviço, um modo de serviço ser construído, se tornar efetivo para as pessoas, em detrimento de outros. Do lado direito, a gente tem uma construção aqui, um documento que é recente, do ano passado, ele foi desenvolvido durante esse primeiro congresso da Ciespal, que é uma organização, um centro de pesquisa, situado no Quito, no Equador, faz muito trabalho de formação na área de comunicação comunitária, mas não só, na articulação também com outros movimentos sociais, e a FelaFax, que é a Federação Latina-Americana de Faculdades de Comunicação. Eles fizeram o primeiro congresso conjunto em Quito, e aí tiraram um documento, que é essa Declaração de Quito, em que eles trabalham com essas referências, eu vou até me permitir a ler e traduzir um pouquinho rápido, considerando que o capitalismo, em todas as suas formas, na causa das desigualdades e da destruição dos ecossistemas, e que os planos de estudo de carreira... E, assim, são partes que eu acho que é interessante, a construção política e a construção dessa política em relação à política de formação acadêmica na área de comunicação. Então, eles dizem que os planos de estudo das carreiras e programas de comunicação social e jornalismo não se orientam pelos desafios que a humanidade necessita afrontar. Eles lá, os que assinaram, que afirmaram esse documento, eles propõem incorporar a compreensão da comunicação em foques de direitos humanos, de gênero, afrodescendência e interculturalidade, e que os planos de estudo e matrizes curriculares das carreiras de comunicação e jornalismo da América Latina devem ser revisadas em torno a propostas críticas que dêem maior ênfase à investigação, à pesquisa, o estudo e a construção de teorias e metodologias favorecedoras das ecotransições. O debate de meio ambiente, tal como a gente compreende hoje, ele foi se construindo lá no meio final, lá no século passado, quando a gente fazia comunicação na UF, graduação, mas ele estava emergindo. Quer dizer, tinha toda uma discussão dos anos 70, 80, etc., que a gente reconfigurou, etc. Mas a discussão de comunicação alternativa ele não é da nossa geração também, ele é dos anos 60, 70, em relação a todo o debate latino-americano, pela construção de políticas nacionais de comunicação, pela articulação de pesquisadores atuantes, como professores também na universidade, mas em sintonia, acordo, articulação com movimentos sociais, grupos sociais, em vários contextos latino-americanos. e, de uma certa forma, esse projeto se perdeu no meio do caminho. Então, revitalizar esse projeto político é, de uma certa forma, reconhecer que, em algum momento, essa massa desandou. Então, é necessário ter uma autocrítica em relação a esses processos e necessário também reconhecer que quem estava nessas, entre aspas, completamente bordas, periferias do processo comunicacional, do saber comunicacional, do campo da comunicação, não é que estava certo, mas é que estava construindo o necessário, é que estava construindo a defesa de uma política possível, não só para a comunicação, mas na articulação da comunicação como direito humano em relação ao conjunto de outros direitos, percepção essa que só foi construída lá nos anos 2000, mas que, de uma certa forma, ela está reverberando na discussão dos estudos decoloniais, dos estudos sobre o bem-viver, e também, de uma certa forma, nos estudos sobre esse enfrentamento relacionado a uma necessidade de regulamentação das plataformas digitais ou de apropriação das tecnologias de informação e comunicação. Vamos virando. Bom, vamos lá. Só faltam duas horas, então, tranquilo. Não, brincadeira. Vou mais rápido, Júlio. Então, diante desse quadro amplo, a gente tem problemas a enfrentar. Primeiro, hoje, fazer um mapa de quantas são as iniciativas, onde elas estão, com qual situação elas enfrentam o seu dia a dia em relação à ausência ou à potencialidade de políticas, é uma questão. Partindo do pressuposto de que há delimitações específicas e necessárias para mapear, ou seja, não é mapear qualquer coisa, mas o que é a radiodifusão comunitária, quais são as rádios comunitárias existentes no Brasil, e projetos potenciais de TV comunitária. São questões que a gente precisa trabalhar. E caracterizar, de que caracterizar hiatos denota limitações graves na implementação de políticas públicas. E aí, assim, a gente vê que as rádios comunitárias que estão ou migrando para a web ou deixando de existir para virar outras coisas, podcast da vida, ou projeto de vídeo, de TV comunitária, web TV, etc., elas não significam dizer que a rádio comunitária morreu, vamos brincar de outra coisa. Significa dizer que uma política pública foi negligenciada, ela foi descomprometida. Então, a gente precisa, não é fazer um mapa das existências, mas é fazer um mapa do sentido da existência, do que essas coisas que existem representam efetivamente em relação ao histórico de presença ou ausência de políticas públicas, ou de demandas, potencialidades de políticas públicas. E aí, em função das políticas públicas, tem uma questão específica das tantas políticas públicas, mas essa questão específica da sustentabilidade que chama mais atenção. Quer dizer, como que essas políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, elas são colocadas à disposição dessas iniciativas, e quando eu falo como, como que chegam, com qual conhecimento que essas pessoas, os atores que estão diretamente relacionados, ativistas desses meios comunitários, se apropriam dessas políticas colocadas à disposição para dialogar com os executores dessas políticas para poder ter acesso. Como que constroem isso, tanto do ponto de vista dos ativistas que são, como também dos militantes, dos demandadores, digamos assim, de políticas públicas em relação a esse papel de tornar a disposição dessas políticas, de incentivo à sustentabilidade, tornar essas políticas acessíveis ao conjunto dos atores que trabalham com a radiodifusão comunitária. Isso. E aí, assim, valorizar a importância das iniciativas de comunicação comunitária em relação aos territórios nos quais atuam. E é uma questão fundamental essa articulação do nacional, onde a questão das políticas de radiodifusão, mais especificamente, são trabalhadas, como com as esferas também estaduais e locais, em relação, por exemplo, ao orçamento público, a possibilidade de construir políticas públicas relacionadas aos temas mais variados, saúde, educação, segurança, direitos humanos, cultura, está aqui do lado, comunicação colada com a cultura, mas às vezes parece muito distante, mas compreender a rádio comunitária como a produtora de cultura, promotora de cultura é muito importante. Então, perceber essa transversalidade das políticas na lógica dessas iniciativas de comunicação comunitária. Bom, e aí, reconstruir o tecido social, então, passa por algumas questões. Revitalizar o compromisso com políticas de comunicação democrática como direito humano, como eu falei, no qual a comunicação comunitária desempenha um papel estruturante, transpondo a dimensão periférica que a compreende como terceiro setor. Essa lógica de três setores, a gente entende o Estado como um primeiro setor, o mercado como um segundo setor, e qual é o terceiro setor? É o que está na borda, o que não é contemplado dentro de uma lógica público-estatal, nem de uma lógica mercado comercial. Então, a gente tem, por exemplo, isso se reflete objetivamente numa lei que viabiliza a radiodifusão comunitária, mas não indica de onde o dinheiro vem. Coloca para a radiodifusão comunitária que os seus ativistas ou os seus trabalhadores, gestores, precisam correr atrás de uma grana que não tem identificação, que não tem lugar de fundo. Então, tem que ir para onde? Tem que ir para onde existam editais abertos que não têm chave visível relacionada à comunicação. Vai ser na área de cultura? Vai ser na área de educação midiática? Vai ser na área de saúde? Vai ser em outra área que não a comunicação, porque a comunicação é compreendida com... A comunicação, principalmente a comunitária, é compreendida com a política invisível. Então, essa construção aí se dá como uma compreensão... O termo terceiro setor aparece como bastante pejorativo nesse sentido, porque é o não privado, o não público, que está à beira, está à margem, e, em certas medidas, na lógica mesmo da regulação existente, ele está invisível. Além disso, o redesenho possível daí vai envolver rádios e TVs comunitárias com visibilidade no espectro da rádio difusão e pensada também em relação à digitalização da internet. Tem toda uma história relacionada ao canal da cidadania, que seria a possibilidade hoje de nós termos uma TV comunitária aberta, não só para assinantes, mas também aberta para qualquer pessoa que acessa a televisão aberta, mas a política parou. A TV comunitária de sinal aberta, tal como a rádio comunitária tem a legislação, ela também não exige. Existia um projeto lá antes, no início dos anos 90, ele simplesmente se evaporou do Congresso, alguma coisa assim, e não vai adiante. Verba publicitária governamental nos três níveis de governo, e aí pensar efetivamente visibilidade de uma política de sustentabilidade. A educação midiática e capacitação para... Não, desculpa. Sim, educação midiática e capacitação para a formulação, gestão e prestação de contas de projetos. E um laboratório também para... Não é um laboratório aplicado, não é um laboratório que olha para essas novíssimas tecnologias e fala, poxa, a gente precisa fazer parte disso, porque isso é o futuro. Não, é um laboratório que discuta a existência, discuta a aplicação, discuta a relação dessas tecnologias com a sociedade. Necessidade, impacto, impacto também ambiental, mas discuta, de um modo geral, essas tantas tecnologias que valem um debate mais específico, mas que envolve, primeiro, mineração de grandes quantidades de dados, computação em nuvem, que está dentro de uma lógica comum, inteligência artificial e linguagem de máquina, que está dentro de uma outra lógica comum, que se articula. 5G, 6G, que está em laboratório, mas que já estão buscando aplicações, soluções, etc., mas que está dentro de um norte próximo, que a gente está trabalhando, e as comunidades, os territórios precisam se apropriar disso, assim como a computação quântica, robótica, impressão 3D, que é uma coisa que tem muito projeto comunitário, que já está trabalhando com impressão 3D, e também uma robótica no nível básico, que é interessante, e internet das coisas e IPVCs, que seriam esses espaços abertos, necessários, de colocar a internet. Então, não é o saudosismo específico da radiodifusão comunitária lá dos anos 1980, mas é a compreensão da lógica de que a radiodifusão é uma plataforma possível, é um território existencial desses fluxos de comunicação no âmbito comunitário, dos territórios, dos pequenos projetos em rede, das iniciativas de movimentos sociais e tal, que precisam ser articulados em função dessas tecnologias, e não sublimados em relação a uma apologia sem questionamento sobre o digital em rede. Então, para tanto, é fundamental pensar uma infraestrutura relacionada a uma soberania, um projeto de soberania, uma infraestrutura que seja efetivamente nossa, social, pública, transparente, e também uma regulação da internet, das plataformas digitais, e aí não estou falando somente de corporações, mas estou falando do espaço, do ambiente, sob essa perspectiva de apropriação social, porque, afinal de contas, é tudo nosso. Gente, muito obrigado. Cadê, Mavutã? Muito obrigado. Obrigada, professor Adilson. Bom, gente, lembrando, quem quiser fazer pergunta, por favor, vá mandando as suas perguntas, quem está online pode escrever a perguntinha, que a gente vai ler por aqui, o pessoal vai responder. O pessoal que está aqui, na casa de Rui Barbosa também, pode fazer pergunta, mas a pergunta está com a Bia, é só levantar a mão, e aí escreva a sua pergunta, por favor, uma letra legível para a gente ler direitinho. Bom, continuando aqui, obrigada mais uma vez, professor Adilson, a gente vai ouvir agora o Bruno Lima. O Bruno tem experiência em movimentos comunitários, ele vai falar sobre mídia local, hiperlocal e fragmentação, a dificuldade de correlacionar texto e contexto no jornalismo de interesse público. O Bruno, ele é pesquisador de pós-doutorado, ali na UF, ele é supervisionado aqui pelo professor Adilson Cabral, ele está entre os dois supervisionados, ele é doutor e mestre em ciência política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é docente nas áreas de relações internacionais, ciência política, jornalismo, comunicação social, ele integra o Grupo Emerge, que é o Centro de Pesquisa e Produção e Comunicação e Emergência, ele tem experiência e atua nas áreas de economia, política internacional, geoestratégica, geopolítica, América Latina, o Grande Oriente e Mundo Islâmico, está tudo aqui, relações internacionais, teoria democrática e teoria política, Estado, segurança, inteligência, sociedade civil, movimentos sociais e cultura política e economia política da comunicação, democratização da comunicação, mídias alternativas, comunicação política e rádio jornalismo. Bruno, com você. Oi. Bom, acho que acertei ligar isso aqui. Então, gente, obrigado. Para quem está online, obrigado também. Primeiro, o meu estranhamento, de retornar academicamente para a comunicação. Ninguém perguntou, mas sou obrigado a me colocar aqui. Todo esse monte de palavra complicada que a Eula disse, ela tem base nas relações internacionais e na ciência política. Eu acabei dando aula de jornalismo, a minha graduação, muito por dois motivos. Primeiro porque, como a Adilson colocou, estava muito complicado a sustentabilidade da radiodifusão comunitária. Acho que a gente pode falar sonativo no meio. Se vocês puderem imaginar, já aconteceu. Sair correndo com transmissão nas costas, tirar a lacre, transmitir dentro de banheiro, transmitir em telhado de prédio, transmitir em ocupação. Todos os ritos do movimento a gente já cumpriu. Militar em situação comunitária, de comunicação, etc. Então é bem complicado, pelo menos assim, falsa autocrítica, fazer o ponto reflexivo e tentar ver, além de uma teoria, não é nem normativa, que é dever ser, mas uma teoria que ultrapasse muito o fazer político. Estou muito mais acostumado a fazer um debate, de rigor, por aspas, acadêmico, discutindo, sei lá, o último acordo da China com qualquer país asiático, qual é a função do porto lá, mais ao sul, no Paquistão, para o mar da Arábia, enfim. É muito mais fácil, pelo menos para mim, fazer uma análise distante e sem estar diretamente envolvido. Mas isso também é ciência, então vamos tentar. Então, a primeira reflexão, é reconstruir o tecido social. O tecido social é um conceito muito duro da, pelo menos, sociologia política. A tradição espanhol é tecido social produtivo. É mais ou menos o que os colegas da geografia falam, da diferença entre a agricultura, que tem muito agro e pouca cultura. A agricultura é a relação do campesinato com o território. O agro de exportação é ver o território como uma plataforma exportadora e o uso intenso de um conjunto de recursos, incluindo a não tributação. Então, não sei se alguém sabe, mas o agro é pop, a agro é tech, a agro é tudo. O principal destino do agro é produzir farelo de soja para dar de comer a porco. E não paga tributo para isso, não paga nem água que consome. Então, é um pouco complicado a gente falar que a agro é tudo. Não sei que seja o conceito da patronal, como era na Federação do Lato Fundo no Rio Grande do Sul, não tinha esse conceito. Para nós, agricultor não tem tamanho. Mentira, tem. Jornalismo é jornalismo, é. Mas tem uma diferença fundamental de escala. Esse é outro confronto que a gente vai ter. Reconstruir o tecido social está muito atomizado. No período analógico, eu lembro de um velho militante que não era da área, que cada vez que alguém chegava com um super zine, hiper, sei lá, diagramada, etc., ele dizia, pô, que interessante. É o décimo que eu recebo esse mês. Por que vocês não se juntam e fazem um jornal regular? E falam com mais gente. Opa! Quantos projetos de internet estão rodando por aí? Então, um dos pilares da radiodifusão é aglutinar em torno de algo. Pode ser um território. Território no Brasil, é má notícia, tá, gente? O poder político no Brasil acaba no município. Então, se você não tem uma dimensão de reivindicar, no mínimo, em nível municipal, a lei essa de rádio comunitária te coloca no limbo. Porque vai ser, no máximo, um reclamador do esgoto do teu bairro. Tem muito o que reclamar do esgoto de bairro. Vai ser, no máximo, um reclamador do esgoto do teu bairro. Tem países que a estrutura política são cinco níveis de governo ou quatro, como nos Estados Unidos. A maioria são três. No Brasil são três. Então, a lei de 1998 não coloca uma emissora capaz de fazer um debate direto com o próprio poder público municipal. A não ser que tenha uma escala gigantesca, tipo Rádio Heliópolis, 100 mil pessoas. Então, tá, tudo bem. Na Rocinha, acho que tem quatro emissoras. Mas nenhuma delas tem esse perfil idealizado na lei. Então, fica difícil reivindicar. E se me faça entender? Não tem como. É quase impossível a gente fazer jornalismo local, mesmo hiperlocal, sem ter um ponto de encontro com o poder público. Impossível. Eu não tenho o que reivindicar. Ah, mas tem que reivindicar? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E aí, os colegas da cultura têm assimérito, né? porque a sua produção chega no poder de forma elíptica, lateral, paralela, constrói, tá na moda falar, identidade, subjetividade, ganha fora a mercadoria ou pode ganhar fora o seu setor, mas não tem uma situação direta, tipo, até vou reconhecer o mérito. O William Bonner com o Sebastião Amelo, prefeito de Porto Alegre, mesmo tem que querer criticá-lo, e criticou. Prefeito, as medidas foram tomadas para conter a enchente? É, veja bem, não é bem por aí? E as portas estavam sem manutenção. Se o jornalismo não faz isso, não tem por que existir. Desculpe ser tão taxativo assim, não tem por que existir jornalismo se não faz o mínimo. E até a Globo fez o mínimo, pelo menos nesse caso, pontualmente, né? Tá, rádio difusão, a Dilson já adiantou? A gente não combinou não, tá? Tem muito tempo de convivência. Mas hoje, qualquer kit de sobrevivência, já, um corpo de bombeiro já pode incluir um rádio de pilha, por exemplo. Na ausência de energia elétrica, na ausência de conexão de dados, então o uso da pilha é um uso recomendado. E, hoje, temos um problema de receptor, tipo, a associação patronal libera o acesso a rádio sem gastar dados pelo telefone celular. mas um receptor analógico sem estar vinculado à energia elétrica, esta bateria é elétrica, a gente tem esse problema. A não ser que, vamos pensar num serviço de idade pública que precisa comunicar com muita gente diante de uma catástrofe, uma calamidade, um clima de inteligência ambiental, o rádio, ele pode ser feito através do telefone celular e aí é impressionante, eu acho que é mais área que o Tiago domina muito, né? As tecnologias populares voltaram todas, assim. Sou carioca, mas morei no Rio Grande 30 anos, condomínio onde eu e minha esposa a gente tem apartamento e está debaixo d'água. Não é que a turma conseguiu fazer um gerador e meter uma gambiarra para carregar os telefones? E os telefones são transportados em stand-up porque é o único meio de locomoção entre as nove torres. Não é que adaptaram a carregar telefone na bateria de carro? Isso em uma semana. Então, o, 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 não quero vulgarizar o conceito, mas se isto não é uma forma de aplicar o se fosse o dia do trabalho, isso seria trabalho ativo, tá? Se tivesse numa relação capital-trabalho. Tá bem? Mas numa relação capital-trabalho tem um pequeno detalhe, tem um patrão, então, tipo, trabalho pela lei brasileira ainda é, né? Mas se o Tom vender essa, essa cara de pau de meio empreendedor de si mesmo, auto-explorador de si próprio, trabalho ainda caracteriza vínculo e subordinação. Mas tem uma dimensão criativa. Essa dimensão criativa, ela foi muito presente nessa fase que a Dilson falou da rádio difusão brasileira. Posso afirmar, de novo, com muita tranquilidade, que os saberes populares em torno da eletrônica e eletrotécnica que circulam em rádio comunitária são absurdos, assim, são absurdos. Eu não entendo nada. Eu sei, eu só faço uso, Tipo, alguém vira de carro, conhece o barulho do carro, mantém de mecânica. Mas as instalações que, pelo menos, eu já vi visualmente, elas são um puro invento criativo de trabalho livre, mas voluntário. Ou com o tempo mal remunerado, com o tempo doado. Imagine se isso aí tivesse uma base econômica para tal. Desde necessidades que podem parecer frugaz, como, por exemplo, modificar a instalação da antena, porque tinha, estou falando sério, tinha uma casa de marimbondo perto da área de um pastoreio de cavalo, o marimbondo picou o cavalo, o cavalo saiu coiciando, o cavalo derrubou a antena. Então, e não dá para tirar o marimbondo nem o cavalo. Vocês viram que no Rio Grande não dá, né? Ainda bem que não dá. Então, teve que quantificar a casa da antena. O pessoal aprendeu a espelhar. O pessoal aprendeu a espelhar da antena na base para a antena no morro. Essa onda pegava uma linha de água que hoje está tudo inundado, chegava a 40 km de distância. Era até o jogral da emissora, por exemplo. Isso aí foi... Ah, tinha gente que estudou eletrotécnica, que fez a antiga CFET, etc. Dois. Quantos metiam a mão? Quinze. Então, você tem uma reprodução de saberes que se é sistematizado é uma apropriação. E é uma ressignificação de baixo para cima. Isso é muito sério. Isso também está acontecendo na internet. Está acontecendo. Como, por exemplo, os melhores projetos de comunicação sindical, eles estão utilizando a gente sempre falou isso, o pessoal da comunicação sindical sabe muito bem disso. Olha, o jornal sindical só vai fazer sentido se ele chegar na base da categoria, ou seja, o trabalhador é afiliado e não engajado. Como é que chega hoje para um aplicativo de celular? Como é que ele conecta hoje com um debate, com um corte de um programa de rádio que alguém do sindicato está fazendo? mas precisa é impressionante para ter um grau de legitimidade ainda mais em municípios de porte pequeno a médio tem de estar no ar tem de estar na antena tem de estar em rádio frequência senão é como que não existisse é impressionante isso. Já decretaram a morte do rádio não sei quantas vezes hoje em dia a produção de rádio e mídia sonora é a que mais cresce. Óbvio, né? É menos custosa. e para o bem ou para o mal a língua falada está viva, né? É o detalhe, né? A língua falada está viva para o bem ou para o mal. Deixa eu adiantar aqui. O pessoal arrumou ou não sei se pessoal ou não se sujeito coletivo se encontrou uma forma de driblar a lei a lei proibir rede, né? A lei não regula rede via web rádio. Então, por exemplo como é que se fazia a rede antigamente? Antigamente ia ser a rede analógica. Você pegava vamos supor eu estou no estúdio, tá? A Dilson e Tiago são duas emissoras. Eu faço a saída de áudio ou a Dilson pega numa híbrida coloca como entrada de áudio vai emitir o Tiago pega essa mesma entrada de áudio vai emitir. Assim se fazia cadeia de rádio popular na América Latina assim se resistia ao golpe de estado na Bolívia em 80 com rádios mineiras é o caso clássico faz cadeia em cascata ah, mas com a web rádio não preciso não, realmente não preciso tem um link se derruba o link porque esse é um problema grave o algoritmo além de não ter uma lei não tem um código que está regulando tudo isso ele é manipulado por corporações transnacionais então a gente tem um seríssimo problema antes de entrar aqui eu estava desesperado com a Dilson porque eu faço parte de um projeto de comunicação profissional e era um rateio de uma plataforma não vou falar qualquer para dar mais publicidade para quem não precisa mas e a plataforma tem um custo e como era um rateio de três projetos um caiu vai sobrar mais custo para os dois projetos que sobraram tipo por que porque essa tecnologia não é brasileira meu Deus por que porque a gente não tem um operador nacional de rede por que a gente tem um operador nacional de rede porque vou falar no ano de 2006 o sistema brasileiro TV digital terrestre foi cumprido um decreto para atender a rede globo vou falar português é esse e tentaram reproduzir isso no sistema de rádio no sistema brasileiro de rádio digital e não conseguiram ah o AM vai morrer o AM é vivíssimo em qualquer país circunst que está circundante ao Brasil o AM é a frequência mais importante da Argentina por exemplo que tem um consumo de rádio maior que o nosso por que o AM por que o governo liberou onda curta ontem em rede onda curta quem tem receptor de onda curta não fala português quem tem rádio que pega onda curta hoje você vai na Uruguai eu não fiz isso na sexta quanto é que tem rádio de pilha a AM FM está 40 tem onda curta o que por que o Brasil não produz rádio com onda curta para quando tiver que fazer uma cadeia nacional de rádio tem a rádio onda curta não é ou onda tropical enfim porque a gente tem condição ah produz aonde Nova Rita Santa Rita Sapucaí por exemplo faculdade de área industrial de Itajubá dois polos um polo que produz o engenheiro outro polo que produz o receptor a gente sabe tudo isso vou além para a gente poder passar a palavra enfim mas tem um problema hoje tem um problema ou tem uma solução ou tem um caminho distinto quando a primeira eu não tenho essa priorização histórica tá certo eu estou bem na linha do tudo com falando meio como experiência empírica a análise chega depois mas na primeira fase da internet popular no Brasil já da blogosfera o máximo a quem chegava era o web rádio o ponto de corte era em mp3 eu ainda recebo arquivo em mp3 de participações de mídia que faço para fora do país mas hoje está um pouquinho mais complexo porque outra má notícia a pré-produção edição de qualquer material jornalístico ainda é texto tá gente não tem como superar é muito difícil ninguém vai apurar e não vai dar forma a texto na apuração é quase impossível mas beleza como é que é o ciclo de produção trechos de texto modifica dá o crédito editorializa isso aí vai para o ar versão ao vivo gravado o estoque é tão importante ou mais que o ao vivo hoje em dia só que aí tem a pós-produção a pós-produção é o ponto de corte e a redistribuição aí talvez entre esse complemento que quero ser generoso que pode ter uma relação direta com por exemplo esse encontro que a marca vai promover aí pode ser um ponto de encontro importante a distribuição de pontos de corte pós-produção de é muito produto mas assim de produção radiofônica ou de rádio jornalística tá a nação aí a análise aí é sei lá posição mente tá muito poluído pelo pela forma live forma transmissão o factual ele tá perigando de virar uma guerra de narrativa ou seja quantas pessoas tem aqui não é uma narrativa eu acho que tem 20 não tem 20 ah eu acho que online tem zero não tem zero o grau de precisão informativa é o grau de veracidade que vai ter um produto jornalístico ah isso aí acabou porque a fake news o algoritmo manipulado pela extrema direita que sociedade que a gente quer viver que as coisas valem pelo ponto de vista narrativo ou elas tem uma validade do factual empírico concreto isso seria outra outra razão de existir forma de bandeira pra pra radiodifusão e pra terminar gente é pode ser meio banal pode ser redundante mas vamos lá é o algoritmo é controle tá a antena ela talvez tenha pode ter mais mas eu conheço duas formas de controle uma é derrubar a antena derruba o sinal pega o transmissor prende todo mundo fecha a emissora ou interfere faz um manda é possível interferir radiofonicamente fazer sabotagem da onda é muito mais custoso isso até um custo político do que é depender de controles corporativos o modelo de negócio não pode ser tão controlado tão censurado mas em última análise existe o interesse estratégico de Zuckerberg Elon Musk e outras pessoas do mesmo estatuto moral do mesmo compromisso com a sociedade isso é uma ironia macabra aqui não tem nenhum não tem nem com o país deles não vai ter com o terceiro e o complemento de ambos é muito interessante muito interessante só tem um probleminha gente que esse probleminha é é é uma equação tá por exemplo e aí eu fecho tá essa relação que o Adilson falou eu tô interpretando tá não tô não tô dizendo que é o que não tô só interpretando é entre local barra municipal e agendas nacionais tive a chance de fazer de forma militante pelo menos 120 cursos de formação em radiojornalismo em emissoras comunitárias 120 cursos são 120 municípios diferentes do sul do Brasil tá qual era a grande dificuldade era entender como a política local perdão era afetada por decisões externas desde que por exemplo ah o vocês viram agora vocês viram ontem tanta represa no sul explodindo uma da lomba do sabão que tá indo embora que era na visa de Porto Alegre com o Viamão tinha que dar um jeito lá naquela represa tá certo e aquela represa disse ah vai demorar porque o fundo do BRDE ninguém sabia o que era o BRDE então a gente precisa relacionar por exemplo os fundos de financiamento as contrapartidas o máximo que o RMM chega no hiperlocal é nas emendas que cada vez tem mais orçamento mas a dificuldade maior assim na formação de não digo comunicador popular que acho que o pessoal se forma sozinho mas de um jornalismo popular de base local é fazer essa esse tramado mais fino entre primeiro vocês estão longe quando deu enchente em Caxias estavam reclamando do Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro agora no último verão estavam então tipo no mínimo no mínimo é quais são as responsabilidades de quem pra que isso não é tão difícil o alternamento político geográfico do estado brasileiro não é tão difícil a outra é um pouco os caminhos do dinheiro então por exemplo a praia do Flamengo está um pouco mais limpa ou está limpa ou está menos suja se eu sigo nesse discurso eu estou elogiando a privatização viram que a trama é complicada outro dia uma matéria de serviço de uma rede local elogiando a praia do Paquetá por quê? porque a concessionária mandou finalmente o esgoto para a Estação de Tratamento de São Gonçalo eu vi a matéria que não foi feito antes essa trama que atingindo diretamente quem mora vive reside pode dar um poder absurdo para um conjunto de rádios emissoras de rádio difusão já está muito associado mídia e imagem está muito associado mídia sonora e imagem mas tem tem um ponto a mais sabe em última análise derruba tudo faz o programa só no áudio e se for no WebTV fica impossível então em última análise por mais que seja multimídia e multiplataforma qual que é a linguagem primordial prioritária a linguagem sonora também então ainda é rádio jornalismo em multiplataforma e multimídia não sei se eu me faço entender e aí equilibrar um pouco a escala então é impossível fazer vou encerrar com isso eu juro fazer emissora comunitária local sem abordar território impossível exemplo fiquei fora do Rio 30 anos nos ouvintes da Zona Sul estudei em Botafogo não lembro de ter entrado e era colete particular de ter entrado em excursão na Fundação Casa Rio Barbosa a gente não conhece o próprio bairro a gente não tem a cultura de ser levado a conhecer quando criança o próprio bairro as vivências são tipo espontâneas ou seja são em parte perdão em parte espontâneas em parte ordenadas pelo capitalismo pelos tempos de vida tempos e movimentos então não tem como desconhecendo o próprio território não tem como só falando o próprio território ninguém vai entender nada ah porque que choveu no sul é a culpa de São Pedro não é obrigado obrigada Bruno bom Bruno trouxe várias questões vocês podem fazer as perguntas depois a gente retoma nós vamos ouvir agora o Tiago Novaes que vai falar sobre a ontogênese do espectro radioelétrico e os direitos humanos no século XXI o Tiago ele é pesquisador também de pós-doutorado ali na UF sendo supervisionado pelo Adilson ele é professor colaborador no mestrado em avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará ele é doutor em antropologia social pela UNB mestre em antropologia social pela Unicamp ele tem pós-doutorado na verdade ali pelo programa de pós-graduação em comunicação da UF onde tu fizeste ali um sanduíche é isso? entendido ele é autor do livro Os Filhos da Técnica a Reprodução Assistida e o Futuro do Humano Informacional e também ele é um dos organizadores da obra Máquina Aberta a Mentalidade Técnica de Gilbert Simondon que inclusive vai ter um evento aqui em outubro e ele pesquisa teoria antropológica antropologia do corpo e da saúde antropologia da ciência e da técnica teoria de mídia internet e sistema de telecomunicações com você Tiago muito boa tarde uma alegria estar aqui agradecendo demais o convite e professora Eula prazer enorme com o Bruno com o professor Adilson enfim acho que nossas falas vão ficar vai ficar evidente como elas são absolutamente complementares e sintonizadas é uma coisa realmente incrível a abordagem que o Bruno fez agora sobre o AM ondas curtas eu falo sobre isso recorrentemente o professor Adilson traz aqui a vivência das mídias locais mídias comunitárias a crítica dele do não da lei de rádio comunitária que não se aplica à realidade esse é um mantra no movimento de democratização da comunicação o movimento de rádios livres se negou sequer a cogitar entrar no movimento de rádios comunitárias à luz da leitura da lei enfim daí já faço com isso a minha introdução de onde que eu venho eu saio do Rio de Janeiro em 97 vou para a Unicamp e lá eu chego tem uma rádio livre no centro do campus em 98 vem a lei de rádio comunitária e eu faço parte do grupo dentro da Rádio Muda que vai estudar a lei para ver se era possível ou não a nossa caixa d'água tem 50 metros de altura o nosso transmissor oi uma caixa d'água que enfim onde faz circular água e tal a Rádio Muda ficava na base da caixa d'água numa caixa d'água de 50 metros e era muito oportuno a gente colocar uma antena no alto de uma caixa d'água tendo espaço livre na base da caixa d'água para montar um estúdio essa é uma história que foi contada recentemente num filme chamado Autopia Muda ganhador do prêmio de melhor montagem do É Tudo Verdade aqui que foi projetado no Rio em São Paulo um belíssimo filme corta-metragem do Júlio Matos enfim mas eu escolhi mesmo sendo aí um ativista entusiasta trabalho com rádio monto rádio hoje onde eu estou morando na região do Cariri no Ceará e a gente não usa inclusive a manuclatura de rádio comunitária porque a nossa atividade não se enquadra na lei ela está apenas regula prevista na liberdade de expressão da Constituição Brasileira porque a gente não explora nenhum serviço de telecomunicação a gente usa o espectro para a gente se comunicar livremente o que é uma outra coisa então já avisando aí para os aparelhos repressores que tomem cuidado com o que vão fazer porque a nossa atividade está prevista em Constituição mas eu quero falar da infraestrutura das infraestruturas de comunicação social que é o espectro radioelétrico que talvez ampare aqui boa parte do que a gente está pensando em termos de mídia local justamente para tentar numa estratégia política quer dizer trata-se de uma contribuição da filosofia da técnica à teoria de mídia essa é a minha digamos assim minha abordagem macro mas no âmbito político trata-se de tentar oferecer ferramentas conceituais e práticas para que as pessoas nós entendamos que o espectro radioelétrico está muito mais próximo da nossa realidade como um bem ambiental como um bem enfim ao qual todos nós temos direito do que como um bem público ou como um bem privado ou como um bem difuso tal como é entendido hoje na atual legislação na regulação qualquer pessoa que se utilize do espectro no entendimento da Anatel por exemplo tem que pedir autorização lá em Brasília para a gente fazer uma rádio aqui na Rui Barbosa nós entendemos que não não faz o menor sentido a Anatel tentar regular uma atividade de livre expressão na utilização do espectro que é um bem público ao res comunis omnium ao qual ou seja esse bem pertence a toda a comunidade e aí eu fiz uma apresentação que vai tentar contar um pouco de história do espectro radioelétrico do que é o espectro o mito fundador da interferência passando por uma abordagem política chegando em TV e rádio digital culminando em uma abordagem sobre o espectro livre uma nova visão sobre como pode ser visto o espectro do ponto de vista regulatório então se divide em três espectro sociedade de controle soberania digital eu quero fazer uma abordagem sobre hoje a soberania digital aparece muito como um conceito que visa a regulação do que circula na internet com essa plataforma de proprietária substituindo o espaço público a água pública um tema antigo na comunicação social que é a invasão do interesse privado sobre a esfera pública parece que agora isso foi normatizado normalizou agora tudo bem a infraestrutura privada pode continuar existindo desde que a gente regule o que está ou não está circulando de acordo com os direitos humanos enfim o debate Habermas is not impressed enfim espectro livre no final como uma abordagem inovadora o mito de origem da regulação do espectro radioelétrico esse é o Titanic 1912 ali atrás do Titanic eu desenhei uma anteninha de rádio porque o Titanic tinha um transmissor de 5 mil watts fabricado pelo Guilherme Marconi o segundo cara que transmitiu rádio no planeta o primeiro foi o Padre Landel de Moura em Porto Alegre em 1896 e esse transmissor de 5 mil watts provocava interferência enorme estamos falando de 1912 então quando o Titanic sai para o mar ele provoca interferência em todos os navios do seu entorno então os navios do entorno do Titanic desligam os seus receptores porque não estava conseguindo se comunicar não tinha como competir com um transmissor de 5 mil watts o que acontece quando o Titanic começa a afundar ele manda o chamado de alerta de emergência todos os barcos do entorno que poderiam prestar socorro estão com os receptores desligados só quem ouve o chamado de socorro na madrugada de abril de 1912 é o continente e lugares muito distantes navios distantes motivo pelo qual morreram milhares de pessoas de frio de hipotermia porque quando pularam no mar frio gelado do Atlântico Norte não chegaram os barcos a tempo para socorrer em outubro de 1912 a luz desse problema da interferência que gerou a grande tragédia então para dizer que a interferência não é a tragédia a tragédia é o resultado do desligamento dos receptores dos barcos do entorno esse é o mito da interferência que vai chegar até os dias de hoje que a gente ouça essa desinformação de que a rádio comunitária derruba o avião queria chamar a atenção para esse conceito de sociedade do controle que é um pós-fácil do Gilles Deleuze eu vou passar meio rápido mas para dizer o seguinte que a gente tem hoje essa ideia da internet como uma infraestrutura que deve ser amplamente difundida um direito humano fundamental etc e eu queria associar diretamente a ideia de que o avanço a universalização da internet significa a consolidação da sociedade de controle essa é uma infraestrutura então como é que funciona a internet no mundo trata-se de cabos submarinos por toda a parte uma infraestrutura totalmente fora do alcance cidadão aqui são os backbones como é que funciona a internet a gente tem o modelo de registro de internet que é desde 2005 a gente tem a discussão de tirar da ICAN esse negócio dela atribuir os domínios trata-se de uma empresa privada sob o governo dos Estados Unidos que atribui ou não atribui a legitimidade de certo domínio só para citar um problema disso eu vou citar o caso da Amazon versus a Amazônia a Amazon queria ter o domínio a Amazon entrou na justiça e a Amazônia o estado do Amazonas requereu que não que trata-se de um estado brasileiro a Amazon não teria direito a registrar esse domínio bom quem ganhou será a disputa jurídica enfim então a Amazon tem direito hoje a ter um domínio a Amazon mas a Amazônia não tem direito a ter um domínio a Amazônia esses são os backbones do Brasil outra infraestrutura ou seja como funciona a internet essa coisa a gente tem a internet como funciona no automático mas como bem colocou o Bruno e também isso é implícito na fala do Adilson trata de uma estrutura totalmente fora do alcance de pequenos grupos uma estrutura comercial proprietária fora do nosso alcance que é totalmente diferente do espectro radioelétrico alguns conceitos rapidamente decorrentes do avanço da internet ou seja da comercialização da internet do predomínio dos aspectos comerciais da internet como capitalismo de vigilância a Shoshana Zuboff escreve sobre isso há alguma década que essa ideia da gente enfim é um modelo comercial mas nos tornamos na verdade mercadoria nisso tudo e há uma relação não contratual desse uso da internet de que a gente é vigiado tudo o que a gente faz nossos IPs etc claro que o movimento software livre o movimento hacker a gente sabe disso há muito tempo o pessoal usa a Tor mecanismo de proteção de privacidade etc final de semana agora eu estou chegando de São Paulo a gente teve o maior encontro de criptografia do mundo acontece em São Paulo chama-se CryptoRave e se discute isso enfim há muito tempo no Brasil o Brasil tem enfim elite intelectual e prática sobre esse tema mas enfim isso não é tão divulgado tão digamos assim acessado nos movimentos sociais do Brasil então esse conceito de capitalismo de vigilância mais o conceito de capitalismo de plataforma do Sinead Sec também são dois conceitos que estão muito já batidos enfim em voga todo mundo está meio que sabendo que plataforma Amazon ou Gafan Google Apple Facebook Amazon Microsoft enfim são as empresas que dominaram a internet tornaram isso tudo um modelo de negócio etc então assim o diagnóstico acho que está muito claro culminando na atual abordagem do Hert Lovink que é um teórico de mídia holandês que publicou recentemente foi traduzido pelos meus colegas aí Léo Foleto e tal o pessoal está da funilaria eu acho que a editora a extinção da internet the extinction of the internet que é essa ideia de que a internet está se tornando para muitos de nós uma tecnologia do passado eu pretendo sustentar que o rádio digital interativa a TV digital interativa são tecnologias do futuro e aí a gente chega nesse conceito de educação vigiada é só uma pontadinha também uma pitadinha dessa coisa da internet e isso para mim foi até uma surpresa parecia meio óbvio e tal mas quando eu entrei no postdoc aqui na UF a primeira coisa que aconteceu foi eu ganhar um e-mail gmail que eu faço o Thiago não é isso aqui arroba uf.br só que é um gmail então assim isso para mim chamou a atenção de novo para uma situação brasileira e aí são meus colegas da Unicamp o Léo Cruz e outros quer dizer os nossos servidores onde a gente faz pesquisa no Brasil graduação etc estão rodando dentro dos servidores algoritmos como bem colocou o Bruno que implicam em talvez quem mais tem acesso a pesquisa brasileira ao que está sendo produzido enfim e projetado para décadas a frente são os algoritmos de posse dessas empresas o Brasil não tem conhecimento não tem acesso não tem como gerar conhecimento sobre a própria pesquisa a não ser que ele faça o que está sendo feito com muita sabedoria pelas empresas estrangeiras que é botar nos seus próprios servidores a pesquisa brasileira toda a comunicação que é feita institucional da UF no meu caso e outras universidades é feita no servidor gmail eles têm acesso absolutamente tudo que circula em cima de palavras-chave gente as respostas automáticas são o que? algoritmos ou seja eles estão lendo nossos e-mails eles estão lendo tudo aquilo que a gente fala estrategicamente na nossa comunicação institucional isso assim é um assinte se a gente quer falar em soberania de algum tipo então a situação é essa esse é um desenho clássico uma imagem clássica do panóptico isso aqui é as empresas no centro e elas olham para dentro da casa das pessoas e nós vivemos esse é o conhecimento pode metaforicamente pode pensar em qualquer coisa mas essa é a metáfora da sociedade disciplinar enfim Foucault etc etc culminando na sociedade de controle que é o que eu estava chamando a atenção que é essa questão da internet avançando nesse modelo comercial então a internet o mito da internet livre para mim se resume nessa imagem maravilhosa que eu montei mas essa ideia de que a gente pode navegar livremente toda uma ideia de que a gente vai navegar livremente na internet buscar regulação etc etc mas assim caiu na rede é tubarão o que tem ali a gente se tornou realmente mercadoria na mão desse pessoal e aí passa a soberania digital que é um dos conceitos que eu quero mais avançar que é numa ideia de um ecossistema de comunicação digital porque hoje a soberania digital se passa muito pela ideia de que a internet se tornou muito comercial existem os problemas do capitalismo de vigilância do capitalismo de plataforma como eu tentei colocar rapidamente mas um país como o Brasil e aí eu quero aproveitar para fazer também uma menção a esse dia do dia 13 etc e fazer talvez uma provocação no sentido de que a gente talvez precise libertar a nossa mentalidade colonial colonizada e parar de pensar que os problemas de outros países e de outros continentes são os nossos problemas o Brasil é um continente que abre a comunicação social com onda curta coloca aqui do Rio de Janeiro os times que são o pessoal torce no Nordeste eu estou vivendo essa situação agora onde eu moro é metade flamenguista e metade vascaína quer dizer eu moro no Ceará enfim isso é resultado do rádio do rádio onda curta que o pessoal ouvia nos anos 60, 70 enfim então assim pensar num ecossistema de comunicação digital hoje pressupõe um combinado de tecnologias que não se reduz à internet ou seja a gente precisa desconstruir a ideia de que a internet é um meio de comunicação mais evoluído entendendo que a infraestrutura que domina a internet é uma infraestrutura comercial e sob um outro índice de desenvolvimento de progresso técnico talvez valesse a pena pensar que as tecnologias que se valem do espectro radioelétrico como bem colocou o Bruno quer dizer hoje qual é a tecnologia que está funcionando no Rio Grande do Sul é o rádio eu costumava usar os filmes de fim de mundo como para fazer esse tipo de dimensão mas o fim do mundo chegou não é mais uma mitologia não é mais uma filmografia não é Blade Runner não é eu robô não é gata não o fim do mundo está aqui e as tecnologias que são autônomas que promovem a comunicação das pessoas é o rádio é a radiodifusão é pelo espectro radioelétrico é Padre Lando de Moura 1896 a gente está no mesmo lugar só que agora a gente tem o digital então assim quer dizer e por que o Brasil um continente como o Brasil que tem enfim que criou a TV digital em 2006 implementa e foi exportada para a América Latina inteira com característica que eu vou falar rapidamente da TV digital o rádio digital está implementado em alguns países existem países tão grandes quanto o Brasil como a Rússia e enfim a Índia a África do Sul que já estão adotando o rádio digital especialmente em ondas curtas em ondas curtas digitais quer dizer transmitindo o digital ou seja já explica um pouco da diferença do analógico digital por que o Brasil que fez uma portaria em 2010 para instaurar o rádio digital no Brasil hoje essa discussão é absolutamente inexistente no Brasil quer dizer todos os nossos esforços estão voltados para uma certa regulação uma certa enfim que a gente se liberte que o nosso pensamento possa alçar novos voos nesse dia tão importante de uma libertação enfim que vamos libertar o espectro de uma certa colonização que está nos sendo imposta TV digital interativa gente é um decreto de 2003 que mobilizou a academia brasileira 60 milhões de reais e hoje o Brasil detém talvez a melhor TV digital do mundo porque ela ao mesmo tempo tem mobilidade japonesa e tem alta definição norte-americana assim então assim quando se fala em tecnologia tupiniquim não sei o que não sei o que lá o Brasil criou com 60 milhões de reais a maior mobilização da academia brasileira desde o projeto Genoma um projeto de excelência que tem um ginga de interatividade que foi feito aqui na PUC do Rio de Janeiro desenvolvido também pelo grupo lá da Fedora do Paraíba tecnologia livre tecnologia aberta que foi conseguido a duras penas e muita luta política ser embarcado não se pode fabricar TV digital no Brasil que não tem a ginga trata-se portanto de uma infraestrutura obrigatória em todo o parque instituído no Brasil então aonde estão nossas políticas públicas de TV digital interativa certo? a TV digital diferente do analógico ela proporciona novos serviços multiprogramação otimização do espectro e interatividade só que a TV digital é vendida no Brasil como um projeto norte-americano como uma melhoria da qualidade de sinal ou você compra uma TV de 1080 linhas e aproveita a alta definição ou a TV digital não faz sentido na sua casa é claro que sob o modelo econômico sob a invasão sob o predomínio do modelo comercial de televisão é claro que as empresas não tem o menor interesse que a gente navegue na TV digital interativa enquanto ela tem todo um bolo comercial ali a ser colocado como propaganda não dá para mudar o modelo de negócio eles não se interessaram em mudar o modelo de negócio situação distinta da que aconteceu por exemplo com o campo da música que teve que se reinventar em certa medida porque o MP3 e a circulação na internet incluem o modelo das gravadoras mas enfim então essas características do digital colocam a TV digital em um outro lugar em uma outra tecnologia ela não é a evolução natural do preto e branco para o colorido e agora para o super colorido é isso que precisa ser entendido esse é o conceito de alienação técnica do Simondon quer dizer existe uma verdadeira alienação no consumo da tecnologia como se a gente estivesse na mesma linha era preto e branco virou colorido e agora é o super colorido a gente não entende a gente não é educado para perceber que a TV digital é uma outra tecnologia que proporciona outros usos que a TV analógica não nos permitia esse é o mapa da TV digital brasileira depois de 20 anos quase gente quer dizer aonde tem TV digital é no litoral e em algumas mais cidades que resolveram fazer a digitalização ou seja o Brasil está dividido que também seria uma coisa impensável poucos anos atrás falar de um Brasil dividido todo o nosso discurso dos governos populares era de unificação do país rompimento das diferenças tecnológicas etc esse é o mapa de hoje quer dizer a gente não tem TV digital implementada no país enfim por que? a TV digital então é um projeto de TV analógica que reproduz isso essa imagem é a imagem da Anatel a imagem do Ministério de Comunicações a imagem que está lá para definir a TV digital acho que diz muito sei lá mamãe, papai, filhinho assistindo a TV não representa nada do Brasil tudo que a gente está falando que tem que ser diferente hoje enfim implementar políticas de gênero entender uma afetividade entender a diversidade etc isso aí é ou seja isso é o século passado aí se fala do rádio o Bruno trouxe aqui o dado enfim as pessoas estão fazendo rádio eu levantei esse dado quer dizer eu usei esse dado o ano passado a Cantar disse que 83% da população ouvia rádio por 4 horas por dia o rádio é o veículo mais acessado até hoje quer dizer a internet evoluiu tanto que ela está parecida com o rádio por causa dos podcasts quer dizer é uma viagem isso quer dizer o rádio digital interativo existe não é um delírio não é um fanismo não é uma coisa fora do a Rússia adotou a Índia adotou existe um consórcio internacional DRM digital rádio mondiale que enfim é em software livre ele valoriza muito as ondas curtas quero fazer menção a fala do Bruno no sentido o último ato da ex-presidente Dilma foi a extinção da faixa M por mais absurdo que pareça essa frase porque não tem como extinguir uma faixa do espectro pressionada pelos comerciais ela assinou um decreto migrando as emissoras AM para o FM que tem outras características de propagação é um negócio totalmente sem sentido além do que o grande argumento para que as rádios comunitárias e outras rádios não pudessem transitar no FM é justamente que o FM estava totalmente poluído já lotado são menos frequências mas aí de repente se abre frequências para as rádios AM entrarem no FM então assim contradição atrás de contradição equívocos atrás de equívocos partindo aí infelizmente de um governo popular enfim e aí eu vou falar um pouquinho mais disso quer dizer que são dois elementos que fazem falta e estão sendo devidamente a gente está fazendo uma avaliação desse primeiro ano etc do que esse governo que tanto nos prometeu e tanto nos salvou em certo sentido de um pesadelo mas o quanto há ainda uma incompreensão absoluta da prioridade que deve ser dada a projetos de comunicação e cultura no país quer dizer a gente sofreu um golpe a presidente Dilma sofreu um golpe midiático quer dizer não é possível que depois Lula ser preso que a presidente Dilma tenha sido empichada por conta de um golpe midiático a comunicação está na o ministério de comunicações a pessoa responsável a qualificação dele é desculpa mas assim até onde eu sei é um adestador de cavalos não tem a menor qualificação para o posto que ocupa isso aqui é o que está disponível no... estava até a gente inclusive solicitar informações vir aí da informação sobre o atual estado do projeto de rádio digital no Brasil o ministério das comunicações colocava aí que o projeto de rádio digital está em discussão está em discussão desde 2010 tipo testes foram feitos enfim conclusões a Índia adotou a Rússia adotou a coisa andou enormemente o rádio digital otimiza o espectro a onda curta a gente ouve com qualidade de CD vindo da Nova Zelândia o rádio digital transmite dados quer dizer numa situação dessa de calamidade e emergência alertas de emergência mapas de saída enfim ajuda para as mulheres em pré-natal na Amazônia gente é uma infinidade é uma outra mídia enfim e o Brasil não tem condição de inventar uma nova mídia quer dizer acho que Londres de Moro inventou acho que a gente pode inventar entende sei lá não é possível entender essa história de uma certa colonização da invenção nosso país produz tecnologia produz conhecimento tem características próprias tem que tirar essa pecha vira latista de pensar com as categorias estrangeiras e alheias à realidade brasileira a realidade brasileira a gente tem conhecimento para isso vamos parar com isso em 82 o Félix Guattari entrevista ninguém menos que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele provoca o atual presidente dizendo olha nós temos na França uma expressão para dizer sobre a linguagem esclerosada dogmática de muitos dos militantes nós dizemos que eles falam uma língua de pau com relativo sucesso um certo número de experiências de rádios livres na Itália e na França tentaram substituir essa língua de pau por meios de expressão adaptados aos grupos sociais às minorias às diferentes sensibilidades que foi o discurso dos meus colegas aqui que é o que a professora Dilma está trazendo do tecido social que é o que o Bruno trouxe claramente em relação à referência que fez no Rio Grande do Sul etc daí do hiper inclusive eu gostei muito do hiper território do hiper local você também vocês também e aí o Guatari se dirigindo ao Lula em 1982 pré-candidato no processo de redemocratização do Brasil vocês também têm em mente a criação de rádios livres que não estejam nem sob controle do Estado nem dos partidos nem de grupos comerciais que é o que o Adilson acabou de chamar a atenção que é chamado de terceiro setor ou seja a gente não sabe direito o que é mas é esse marginal e o Lula responde 40 anos atrás 41 anos atrás nós ainda não estamos a ponto de criar mídias alternativas mas penso que chegaremos lá somente é preciso entender que estamos no Brasil e não na Europa é outro universo uma outra formação política uma outra experiência de luta mas acredito que chegaremos lá pois é a única forma de nos liberarmos vivo o 13 de maio da dependência das mídias comerciais isso é o Lula e aquela imagem do Lula num podcast e aí enfim e aí vamos falar de realidade brasileira enfim o Bruno citou o Adilson citou eu já tenho um trabalho de longa data com a Amazônia um lugar que eu frequento etc e não só lá mas lá é sintomático esse uso que a gente tem feito tem advogado defendido de que é possível hoje utilizar o espectro radioelétrico para criar redes comunitárias de conhecimento ou seja que são verdadeiras bibliotecas verdadeiros streamings tvs locais e rádios locais que seriam web rádio só que não indo não passando pela internet certo por quê? porque os roteadores eles são capazes de transmitir 300 megabits por segundo uma qualidade que é tipo uma velocidade altíssima para a gente transmitir vídeo ou seja a escola na ponta daquela linha lá estava falando com a associação comunitária na outra ponta da linha aquela ponta daquele ali é um tp-link de 100 reais acoplado ao poste de luz numa caixa hermética se comunicando com outro tp-link que é com outro tp-link isso se chama redes mesh se um tp-link cai o outro tp-link consegue cobrir o sinal é uma infraestrutura enfim muito sólida estudada conhecida no mundo todo enfim e que as redes comunitárias se valem muito dela para fazer comunicação soberana de baixo custo isso tudo é feito gente sem conexão à internet estamos falando aí de um parque instalado de receptores no caso os celulares que podem ter outro uso que poderia enfim é uma discussão sobre educação sobre comunicação etc porque é isso as escolas professores tem uma certa tendência talvez hegemônica de muitas vezes refutar ou ver como uma concorrência etc mas a gente entende que essas infraestruturas estão instaladas e que elas podem ser utilizadas para outros fins com outros meios que no caso seria criar aplicativos próprios que as pessoas acessariam da escola a ligação com os pais bibliotecas comunitárias virtuais com acervos em servidores próprios na lógica que eu estava falando antes servidores próprios significa manter um computador onde você bota mídias lá tal como as universidades deveriam fazer tal como todo mundo que tem dados sensíveis ou trabalha com educação deveria fazer existe então esse é o Libre Router que é um um projeto premiadíssimo ganhou vários prêmios internacionais até ser finalmente construído porque antigamente a gente tinha que hackear digamos assim o TP-Link hoje existe uma infraestrutura própria para as redes comunitárias feita com dois rádios você consegue utilizar software livre nessa caixinha aí com duas antenas com altíssima potência com uma capitalidade enorme e tal acho que já foi regulamentada no Brasil pela Anatel isso foi um trabalho que a CULAB fez alguns anos atrás com financiamento internacional também da APC então assim infraestrutura tem para transmitir infraestrutura para receber tem lembrando também que no caso do rádio muitos dos celulares tem receptor FM e uma antena e o fone de ouvido funciona como antena então assim quer dizer mas isso parece que essa infraestrutura essa lógica de ouvir rádio enfim ficou tudo meio perdido num certo consumo acelerado da última invenção do último aplicativo do último na linha daquela crítica alienação técnica nós somos todos incentivados a fazer talvez consumir a internet consumir tal como o primeiro mundo consome é isso? será que é isso? não sei são hipóteses e aí vem a minha apresentação o meu core dois minutos eu tenho tá bom a gestão do espectro rádio elétrico então é feita hoje com base nessa atribuição de janelas exclusivas isso tem se tornado obsoleto diante da necessidade de cada vez mais espectro nos fóruns internacionais isso aí é já bastante questionado a partir de uma ideia de gestão dinâmica do espectro o atual presidente da Dynamic Spectrum Alliance é a colombiana Marta Soares que fez doutorado na França em um doutorado sobre rádio cognitivo e ela é uma das que advoga a ideia de que ou você usa o espectro ou você compartilha essa frase é forte ela tem uma expressão forte porque hoje quando se tem leilão da Anatel do espectro as grandes empresas compram o espectro elas são donas do espectro no Brasil inteiro então assim só que ela só instala infraestrutura onde tem retorno de investimento então só nos grandes centros demográficos aí se você quer usar o espectro na Amazônia por exemplo onde a gente trabalhava e lá e tal você teria que pedir acesso ao espectro ou seja ou o espectro secundário da Anatel enfim que vai calcular um preço em cima do leilão que for feito ou seja não, não, não é a mesma lógica não ter acesso ao espectro eu advogo mais na linha do uso ou perco o espectro está sendo utilizado perdeu não está usando retorna para o Estado e o Estado realoca redistribui e tal isso numa lógica até mais branda terra improdutiva terra improdutiva ah tá mas eu preciso falar isso isso é muito importante olha só estranhamente no Brasil a gente tem estranhamente não muito bom que no Brasil a gente tem na Constituição Brasileira o artigo 223 que fala da complementariedade dos meios de comunicação social dizendo que a gente precisa de meios comunitários meios públicos estatais e meios comerciais certo isso aqui foi falado também um pouco está pairando aqui aí quando a gente teve a eleição de governos populares da América Latina a primeira coisa que eles fizeram reforma de mídia palavra expressão praticamente proibida no país e na América Latina inteira se entendeu que complementariedade dos meios significa repartição igualitária do espectro um terço pro comércio um terço pro estado um terço pra comunidade e ponto 33% pra cada um no Equador é assim na Bolívia é em 4 17% pra afro boliviano 17% pra campesino né no Brasil diferente da América Latina inteira a complementariedade do espectro é a EBC e uma lei de rádio comunitária a gente não fala abertamente não existe debate público no Brasil sobre a equidade a divisão equânime do espectro essa é uma contribuição que eu gostaria de prestar aqui a necessidade da gente discutir seriamente o artigo 2 do Estado e a condição brasileira a complementariedade deve prever o acesso equânimo ao espectro em todas as faixas de frequência com o advento das novas tecnologias que permitem que a gente utilize em todas as faixas de frequência um único equipamento que chama-se rádio definido por software ou utilizando as tecnologias como rádio cognitivo que são verdadeiros radares que conseguem localizar em tempo real as frequências livres o espectro não é o que era antigamente o espectro não é mais uma janela onde você tem que ocupar fixamente e o Estado garantir que aquela frequência só seja utilizada por aquela única emissora na verdade essa lógica já foi incluída com o Wi-Fi por exemplo que faz o sinal escolhe encontra a melhor faixa do espectro para transmitir é por isso que funciona no aeroporto um monte de gente usando porque existe inteligência no uso do espectro isso não é uma tecnologia do futuro é uma tecnologia consolidada aí eu vou ter que pular essa parte mas eu vou só terminar com essa ideia de que hoje o espectro é bem público certo? nessa disputa entre res comunisomno e res pública se ele for res pública ele é administrado pelo Estado se ele for entendido como res comunisomno ele pode ser administrado pela própria comunidade essa lógica do que é um bem público a Anatel trabalha cada vez mais na lógica do bem privado na medida em que ela pensa o espectro como algo que pode por exemplo ser sublocado a Anatel promulgou uma lei que os detentores de espectro poderiam sublocar o espectro numa lógica americana norte-americana de espectro como propriedade no Brasil registro aí avisando aí os colegas aí da Anatel espectro não é bem privado espectro é bem público aí tem uma tese do embaixo à direita do professor Celso Pacheco Antônio Fiorillo que fala que como a radiação eletromagnética interfere sobre o cérebro sobre o corpo etc ela deveria ser entendida como um recurso a ser pensado à luz da sadia qualidade de vida artigo 225 da Constituição Brasileira que é a ideia do bem ambiental então o espectro deixaria e é uma inovação na Constituição Brasileira porque aí o espectro não seria nem público nem privado é uma terceira comum são os bens difusos então é nessa linha que a gente caminha na defesa do espectro como bem difuso bem ambiental a ser gerido por relatório técnico de impacto ambiental é uma sugestão uma recomendação talvez um resultado final aqui desse pós-doutorado com gente tão clarificada e maravilhosa do meu lado chegando aos bens comuns dizendo que o espectro nessa linha seria na visão clássica dos bens comuns um recurso finito só que com as tecnologias digitais ele tende a ser abundante não escasso hoje pelo ITU a União Internacional de Telecomunicações o espectro é um recurso natural finito e escasso qual é a analogia que eles fazem? água o espectro não é água quanto mais água a gente bebe tem menos água quanto mais espectro a gente usa não tem menos espectro o espectro não se desgasta essa metáfora é um desserviço à inteligência ela é uma metáfora mentirosa assim como a interferência é um mito a ideia de que o espectro ele é escasso finito e tal limitado a luz do digital é uma metáfora defasada a gente tem que desconstruir essa metáfora e pensar o espectro à luz da abundância e é isso eu vou fechando para dizer que o espectro então não é um recurso finito e escasso ele é uma relação humano-máquina é uma relação de sistemas técnicos que permitem o seu uso dinâmico permitem o seu uso otimizado e que a apropriação direta do espectro no território gera autonomia na comunicação e soberania do trato da informação digital fechando aí com uma frase tentando uma síntese aí um pouco dessa apresentação que tenta pensar a soberania digital à luz de um ecossistema e o espectro à luz dos direitos humanos do direito humano à comunicação obrigado obrigada 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 Tiago os três gente falam muito tá é por isso que eu estou controlando aqui porque se deixar cada um fala uma hora aqui é mas aí é duas três eu já conheço os três então é tranquilo e é óbvio que era uma coisa que a gente colocou muito quando eu trouxe os três ué mas só três homens na mesa tudo bem que o nosso próximo evento em junho teremos somente mulheres tá que a gente vai trabalhar com a questão da memória e do jornalismo que é também uma outra questão que a gente tem que analisar criticamente então será que na casa de Rui também será um evento híbrido mas eu queria retomar aí o que eles falaram até porque como temos só homens falando né na mesa eu digo assim não eu não posso só mediar eu vou tentar relembrar algumas coisas e trazer um questionamento que é uma coisa que a gente faz muito será que é na verdade a democratização na mídia tem que ser vista como um desafio ou como uma oportunidade para a sociedade né essa é a grande questão que a gente tem que levantar até porque assim a gente fala de tecnologia evolução da tecnologia mas a gente não pode ignorar a questão das desigualdades sociais né agora a gente vê muito os estudos aí as pesquisas falando ah não as pessoas estão com internet já está chegando em mais de 60% dos lares o rádio a gente sabe que está em mais de 80% a TV em mais de 90% o brasileiro realmente é um consumidor midiático é porém a gente tem as desigualdades e a gente não pode ignorar esse fato e agora então a gente tem essa questão da exploração do planeta que a gente sempre soube que tinha né né e aí a gente vê essas tragédias climáticas né então a gente não pode deixar que é colocar e deixar que a mídia venda essa questão que a tecnologia está aí que é legal para todo mundo mas a gente tem que analisar sim essas questões por esse ângulo político por esse ângulo econômico cultural social e também tecnológico porque a gente sabe que está aí então uma coisa que a gente defende muito é a questão de ter o conhecimento entender tudo isso que está acontecendo para isso por mais que se fale de convergência digital de novas tecnologias e isso é uma coisa que eu vejo a gente num grupo de pesquisa economia política o EPCC a gente trabalha que é você trabalhar com conhecimento científico diferentemente dos nossos líderes políticos que são aí subjugados também pelos líderes internacionais que vem aí com o Fundo Monetário Internacional dizendo que os países em desenvolvimento não precisam ter ensino superior não precisam de graduação nem pós-graduação mas ensino tecnológico a nossa tese é o contrário não todos precisam sim principalmente no Brasil não é para a minoria o ensino superior na verdade como nós precisamos do conhecimento a gente precisa acabar com essas desigualdades deveria ter um investimento maior sim em cursos de graduação e de pós-graduação deveria ser um investimento que os nossos políticos poderiam fazer principalmente porque nós somos consumidores midiáticos e aí se a gente pega só para falar de internet aí como eles já colocaram várias legislações eu coloquei na parte da internet que a gente está falando muito de regulamentar tudo que isso que a gente tem até porque a gente já falava do marco civil da internet da lei geral de proteção de dados várias legislações mas nada a gente consegue colocar em prática olham para a gente como a gente fosse realmente aquele consumidor que na verdade ali está subjugado criam para a gente nomenclaturas pessoal da geração X Y Z geração alfa mas na verdade para o mercado a gente é uma geração C uma geração de consumidores aqueles consumidores que estão ali na internet que na verdade estão trabalhando com a questão do conteúdo que se agrupam ali por comunidades em redes sociais e que são conectados à internet mas a gente sabe que não é isso o que a gente tem que ter em mente é que a gente sim tem uma mídia que precisa ser democratizada porque essa mídia ela está trabalhando com a questão da comunicação da informação da cultura a gente sabe que essas três áreas são totalmente interrelacionadas por mais que hoje o Ministério da Cultura aqui é a Casa de Rui Barbosa que é uma instituição de cultura que graças a Deus agora está com um orçamento grande para investir na área de cultura mas a gente tem que aproximar a cultura da comunicação a gente tem que falar sim das rádios comunitárias a gente tem que falar sim da comunicação comunitária porque a gente tem que chegar em todos os locais em todas as pessoas então se a gente quer falar de cultura a gente tem que falar de comunicação e tem que falar de informação então para isso a gente tem que lembrar que a gente tem um domínio de empresas além das empresas a gente tem os nossos políticos que não poderiam estar comandando esses meios principalmente de rádio difusão porque são concessões públicas mas estão lá a gente tem famílias a gente tem religiões e a gente está vendo esse controle da informação da cultura da comunicação e esse controle a gente vê que ele interfere na questão da pluralidade e na diversidade dos conteúdos se a gente for retomar os estudos sobre concentração de mídia a gente vai pegar desde os anos 40 mas nada se faz aqui no Brasil então o que a gente trabalha muito com a questão é que se a gente tem uma mídia concentrada no Brasil é óbvio que a gente não vai ter uma mídia democratizada então a gente tem que pensar que o governo ele tem que realmente fazer valer a legislação ele precisa regulamentar e regular porque se a gente pega o relatório Mike Bride que é lá na década de 80 quando tentaram reunir vários países para pensar a cultura e a comunicação nos países não só da América Latina mas o que eles falavam sobre a concentração da mídia eles já vislumbravam que todos os meios de comunicação eles exercem sim uma influência sobre as ideias sobre as opiniões sobre os valores sobre os estilos de vida sobre a evolução para o bem ou para o mal de todas as sociedades todas as sociedades então eles falavam ali reunidos que cabiam aos proprietários aos responsáveis a responsabilidade de trazer na verdade algo que fosse mais democrático algo que pudesse dar lugar para todas as pessoas mas como fazer isso? uma coisa que a gente faz dentro da academia e principalmente no nosso grupo e também até no nosso mestrado a gente está trazendo muito essa ideia de trabalhar com a questão da economia política por que a economia política? porque na verdade com a economia política da comunicação e da cultura a gente consegue analisar esse mercado midiático a gente consegue levar em consideração o que vem sendo feito na questão da regulação que vem sendo promovida pelo Estado analisando então todos os setores da sociedade compreender que jogo é esse que esses atores fazem também como é que a sociedade ela pode entrar nesse cenário e também trabalhar fazer estudos sobre esse campo porque não existe uma instituição de ensino que não possa dar uma resposta para a sociedade então fazer esses estudos trazer essa realidade para que nós possamos então compreender como é que a sociedade ela pode realmente se fazer ali como um ator porque a gente fala que existem atores nesse jogo e fazer valer então as suas necessidades inclusive está isso que a gente está falando para vocês está no livro que a gente publicou aqui pela Casa de Rui que é um e-book que é gratuito com várias pesquisas esse texto eu escrevi com o professor Adilson Cabral que está aqui na mesa porque é importante que a gente trabalhe com a economia política e para falar da economia política também porque a gente trabalha com essa área a gente precisa então identificar problemas teorias sobre esse entorno informativo analisar a reconstrução histórica compreendendo as contradições na verdade as contraditórias condições sociais acadêmicas e político-culturais e promover então uma reflexão sobre posicionamento e compromisso social da teoria com a prática dos movimentos sociais a gente não pode deixar os movimentos sociais de lado isso na verdade quando a academia ela se fecha ela não faz valer aquilo para qual ela foi criada que é para trabalhar com conhecimento que é para ali estar à disposição da sociedade além disso a gente olha para o quadro quando a gente pega a questão da democratização para falar se é importante a gente democratizar a mídia se vai ser apenas mais um desafio ou se é uma oportunidade para nós a sociedade a gente não pode ignorar a nossa realidade de um país multicultural sim a gente tem não só pensando no Brasil de ter cinco regiões brasileiras mas também é um país totalmente aberto para outros países então a gente consegue aceitar bem as outras culturas então a gente é um país multicultural e quando a gente pensa na comunicação como um direito a gente vamos pegar até a nossa própria constituição se a gente analisar a constituição vamos pegar ali o artigo 5º os artigos 220 e 224 que vão falar porque é um direito de toda a sociedade quando a gente fala da informação a gente retoma o artigo 5º e o artigo 220 e quando a gente fala que a cultura é um direito de todos a gente vai pegar artigos 23 24 215 216 e 227 da constituição a gente amanhã vai ter um evento que vai falar sobre mídia comunitária um evento internacional semana que vem a gente vai ter outro evento internacional que vai falar sobre a questão da importância das políticas culturais a gente precisa realmente ter esse compromisso com fazer políticas públicas que possam trabalhar a questão da comunicação a questão da informação a questão da cultura lembrando que é real a concentração midiática a gente tem na rádio difusão Rede Globo Rede TV SBT Recói Bandeirantes cuidando de todas as emissoras de televisão chegando em mais de 90% dos países por mais que eles falem que não existe concentração existe porque a gente sabe que existem os contratos de afiliações então eles fazem redes e estão em todos os lugares a gente tem a questão das telecomunicações os nossos telefones a própria TV por assinatura a banda larga está ali na mão de empresas internacionais como a Claro a Vivo a Oi a Net a Sky e aí a gente vê para nós sociedade nós consumimos essas mídias nós somos consumidores então como consumidores olhando a gente até como consumidores a gente pode dizer olha isso está errado isso está ruim isso tem que melhorar então a gente tem que realmente ter esse compromisso de olhar para democratizar tanto a cultura quanto a comunicação e a informação a partir até de um conceito que de um artigo que o Adilson já vinha escrevendo há muito tempo a gente depois foi para um evento em 2005 sobre economia política e depois publicou numa revista em 2007 sobre o que é democratizar a comunicação e esse conceito a gente trabalha muito no nosso grupo porque a gente trabalha ali com cinco questões que a gente pode vislumbrar uma mídia democrática o que seria primeiro reformular as políticas públicas a gente tem que entrar na questão da regulação a questão da regulamentação não tem como ignorar isso a nossa legislação de rádio comunitária é muito ruim muito ruim não tem nada a ver com a realidade do Brasil a nossa rádio difusão a mesma TV aberta ela não é cumprida não existe uma regulação a internet não é regulada não é também regulamentada então assim a gente precisa trabalhar com a questão das políticas públicas a gente precisa se apropriar das tecnologias parar de dizerem para o brasileiro que ele tem que ser incluído digitalmente dar um computador para ele isso não é se apropriar mas é entender como utilizar essa tecnologia tanto a Dilso quanto o Bruno o Tiago eles falaram que a importância de se apropriar realmente de instalar de pegar essas tecnologias a favor da sociedade é um bem é um bem público é a Thalia para todos a gente precisa ter produtores capacitados e qualificados tem que qualificar realmente as pessoas para que elas possam se apropriar das tecnologias e a gente precisa também implementar meios de comunicação locais e comunitários sim a gente está vendo a importância desses meios então precisa realmente chegar mostrar a importância e também dizer para as pessoas que a comunicação a cultura a informação é um direito de todos nós para isso então a gente olha que a gente tem o desafio de fazer pesquisas que possam analisar a realidade e trazer soluções para a sociedade então a gente precisa ter embasamento teórico sim analisar para as pesquisas de mercado ter realmente pessoas qualificadas a gente sabe que a democratização não é apenas um desafio mas é uma oportunidade da sociedade por quê? porque a sociedade precisa fazer valer o direito a comunicação a cultura e a informação somos nós a gente não pode ficar dependendo das empresas porque para as empresas a gente tem só que consumir pagar aquilo que eles nos dão e eles não cumprem a legislação nós precisamos ter políticas públicas realmente eu coloquei duas vezes públicas em prol de todos os brasileiros e não fazer políticas apenas para uma minoria como a gente tem mas o que é uma democracia? a democracia na verdade ela tem que fazer políticas para todos e não para poucos então ela tem que pensar na minoria e na maioria então vamos pensar na maioria vamos pensar em legislações adequadas da comunidade principalmente levando em consideração essa importância da rádio comunitária é preciso ter conhecimento e qualificação para que as pessoas possam se apropriar das tecnologias é preciso a gente ter pessoas capacitadas e qualificadas para exercer controle sobre a mídia sim as pessoas precisam ter controle sobre a mídia principalmente com meios de comunicação comunitários e locais então até para concluir a gente vê que a democratização da mídia não pode e nem deve ser vista apenas como um desafio ela é uma oportunidade para a sociedade ter uma vida melhor e uma vida digna e isso é muito importante porque eu estava pensando a gente fica falando ah mas no passado era assim não a gente tem que olhar também o que está acontecendo hoje hoje o que a gente quer para o nosso futuro a gente tem que estudar tem que estudar sim a gente trabalha com essa questão das pessoas não terem apenas uma educação básica ou ensino médio mas as pessoas irem para as universidades as pessoas se apropriarem as pessoas terem graduação as pessoas fazerem seus cursos de pós-graduação porque na universidade o conhecimento que você adquire é para você e também para ajudar a sociedade então é importante que as pessoas se qualifiquem é preciso ir às audiências públicas inclusive hoje os órgãos de controle eles exigem que as instituições façam audiências públicas então existem audiências públicas e a gente precisa correr atrás dessas audiências é preciso reivindicar os direitos e também votar nas eleições sim as pessoas precisam votar porque se as pessoas não votarem vão sempre continuar os mesmos políticos que não fazem nada então a gente precisa analisar também as propostas de governo uma coisa que a gente faz muito no grupo é analisar as propostas espera aí a gente teve eleições para presidente da república mas quais foram as propostas que cada um fez a gente vai lá analisa se as propostas estão realmente de acordo com a constituição de acordo com os direitos da sociedade se eles estão fazendo realmente valer aquilo para que eles estão se propondo para serem representantes a gente está no ano que é um ano de escolher prefeitos vereadores então peraí vamos escolher bem vamos analisar essas propostas para ver se realmente tem a ver com a sociedade se realmente eles estão preocupados conosco e escolher então representantes políticos que tenham propostas sérias e que sejam a favor realmente de todos os brasileiros então a gente não pode olhar apenas para a democratização da comunicação da mídia como um desafio mas também como uma oportunidade então a gente precisa se mobilizar a gente precisa estudar a gente precisa fazer valer realmente o que nós estamos aqui nós estamos aqui ok estamos trabalhando numa instituição pública ok mas a gente está abrindo oportunidade para a sociedade também ter esse conhecimento então vamos fazer a gente vem fazendo a gente abre as portas o Bruno falou ele estudou aqui em Botafogo mas ele nunca tinha entrado na casa de Rui Barbosa então assim a casa de Rui Barbosa está aberta e as pessoas não precisam ter medo de entrar na casa de Rui Barbosa as pessoas precisam lembrar que aqui existe um museu aqui existe um programa de pós-graduação aqui existem eventos aqui existem cursos aqui existem aqui é um lugar para a pesquisa é um lugar para a cultura então assim é um lugar para todos as pessoas realmente precisam se apropriar as pessoas precisam realmente fazer parte de tudo isso porque senão não tem sentido e a gente precisa fazer sentido para tudo isso então diante disso diante dessas questões rápidas que eu tentei correr para poder dar tempo de a gente ter o debate a gente vai levantar para as perguntas inclusive meninos se vocês quiserem ver lá no Youtube tem várias perguntas eu vou fazer as perguntas aqui vou abrir aqui para todo mundo as mesmas perguntas para ir respondendo eu vou pegar primeiro da Nael Ribeiro ela pergunta como promover uma comunicação popular comunitária sem uma salvaguarda jurídica do Estado e mesmo diante de um respaldo legal a comunicação popular não ficaria limitada por um Estado instrumentizado pelo oligopólio das comunicações? tem outra pergunta aqui também deixa eu só entrar que eu vi tem aqui é a própria Nael ela pergunta as transmissões via streaming tem elitizado o futebol de modo que os moradores do meu bairro que é periférico tem voltado a acompanhar os jogos via rádio como porém atrair os mais jovens para o rádio é uma questão que ela coloca ela ou ele aqui coloca bastante ele coloca sobre essa questão aí do rádio também da comunicação comunitária a Cíntia que está aqui na plateia ela pergunta o seguinte a Cíntia Agostinha Freire aproveitando o momento emergencial no sul do país como que a comunicação torna-se relevante para o local como tornar essa importância visível para além do local para além do território a cultura ela encontrou espaço no governo a comunicação comunitária poderia em parceria com a cultura e também com a questão da comunicação da educação encontrar forças em busca do debate público para políticas de comunicação comunitária que viabilizem a sua existência além da apropriação não somente das tecnologias mas também da sistematização dos saberes locais dos saberes tecnológicos como é que a gente pode pensar nisso então vou começar pelo Adilson depois o Bruno o Tiago para a gente ir respondendo vamos lá Adilson você não falou mas eu devo ter dois minutos ou três para responder tudo isso não na verdade assim eu gostei muito das perguntas do pessoal do Youtube Cíntia aqui ao vivo porque na verdade assim são questões que a gente enfrenta no cotidiano são questões com as quais a gente lida não só em pesquisas como também na lida com o pessoal que está na frente da batalha com as suas rádios comunitárias projetos de TV etc e com essa potencialidade de execução de articulação então você tem umas duas situações que são interessantes três porque tem a questão da cultura tem a questão do fazer acontecer tem a questão mais específica aí corte direcional que é da juventude então vamos por partes aqui primeiro que eu peguei cultura cultura do ponto de vista da comparação contra a posição relacionada às políticas você tem uma política cultural cheia de potencialidade cheia de possibilidade de execução diante de uma cultura que é extremamente diversa larga e estendida onde cabe inclusive a comunicação vejam só o Lula 2 lá com Juca Ferreira eu acho que teve lá o desenvolvimento de uma política de incentivo chamada a partir dos pontos de cultura fizeram os pontos de mídia livre então diante do que? de um hiato de um apagão relacionado aos ministérios das comunicações e tem a cultura ocupando um espaço que deveria ser ocupada pela comunicação então essa aproximação com a cultura é fundamental e é uma pista uma outra pista é da educação midiática que eu mencionei muito em passagem na minha fala mas de qualquer maneira é uma sinalização que vem sendo ensaiada por esse governo e aí estamos falando mais do Lula 3 do que o 2 e 1 mas que ainda precisa se materializar ela está meio que voando flanando em relação aos discursos algum ensaio de iniciativa mas que precisa dar uma liga e aí é um caminho legal em relação aos projetos de iniciativa de comunicação comunitária pelo viés dessa mesma desse mesmo por esse mesmo viés esse mesmo caminho da educação midiática porque justamente cola nas escolas a gente já vem trabalhando há um certo tempo com algumas iniciativas mais próximas mais distantes e tal como a galerinha que vem de ensino médio vem de ensino médio em função de projetos nas escolas não só de educação midiática como também incorporar se apropriar em relação a essas perspectivas de atuação em relação à comunicação comunitária mesmo que seja de circuito interno no âmbito das escolas mas que é justamente uma construção do fazer comunicacional e aí dando exemplo bem do início da minha fala mas que tem muito a ver com que com esse potencial que articula o caminho todo durante a pandemia tem uma rádio aqui que é histórica lá do Vais Lobo Vicente Carvalho que chama Bicuda FM que hoje está na web mas ela tem outorga e mantém a outorga então emite também na rádio difusão acho que 96.5 FM alguma coisa assim eles durante a pandemia é uma coisa de uma duas quadras de distância tem uma escola municipal e durante o período da pandemia a própria escola eles sempre tiveram no tempo que a gente teve lá mais diretamente tentando fazer uma capacitação para viabilizar um projeto de sustentabilidade captação de apoiadores locais etc e aí eles falaram mencionaram a escola com uma possibilidade de parceria possível de envolver pessoas que se dispusessem a fazer programas de rádio e tal durante a pandemia eles foram procurados pela escola e aí na conversa eles viabilizaram um programa no horário nobre da rádio que era de manhã que era coincidentemente o mesmo horário da escola e diretora professores é interessante também ter a gestão adequada uma gestão que em sintonia começou a participar junto com os professores de programas de rádio diários falando sobre escola educação mas também conteúdo de sala de aula aulas mais objetivamente então o programa foi tomando uma força não só junto à escola mas também ao bairro que eles foram eles não a diretora foi procurada pela rádio Roquete Pinto para assumirem o programa levarem o programa para a rádio Roquete Pinto então assim é uma coisa assim como aconteceu no início da TV comunitária no Rio de Janeiro em relação ao canal Futura então existe uma potencialidade e mais existe escuta do ponto de vista assim de uma de um tipo de comunicação que é privado mas que tem um interesse público uma certa dimensão pública em relação ao que o comunitário vem fazendo e isso tem a ver com o que? com a potência da juventude de se apropriar dos espaços e construir nesses espaços pluralidade diversidade e renovação dessas iniciativas Obrigada Obrigada Dilso Bruno Bom talvez a resposta mais simples seja da transmissão do futebol então por exemplo como se for aqui no estado tem a emissora pública Roquete Pinto rádio poste não é não é ilegal transmitir uma emissora pública no rádio poste problema é sempre as tensões ninguém quer quebrar o trabalho de ninguém então vários restaurantes bares comércio local tem a sua presença garantida pelo pela compra da assinatura dos jogos que em inglês é o tal do pay per view só que o rádio chega primeiro então vai acabar com a transmissão do pay per view é uma forma de sei lá uma forma de garantir a defesa do interesse público coloca é tira o som vai ver VVT pronto tira o som lá da TV coloca a emissora pública ela transmite e não é ilegal é só uma forma nada jocosa totalmente respeitável não quebra o trabalho de ninguém e mantém a presença do rádio porque realmente assim pelo streaming é surreal quem tem grupo de amigos e acompanha jogo de futebol se alguém está vendo pela TV não tem graça nenhuma para chegar primeiro isso pode parecer uma coisa pequena mas é um fenômeno de massas então é muita gente é muita gente acompanhando simultaneamente pode ser bem interessante isso a outra pergunta que dá para fazer em última análise comunicação comunitária tem uma lei frouxa mas tem tem todo um arcabouço legal mas tem mas vamos entender o seguinte não é porque tem uma lei que vai privar os poderes de fato de mobilizar o governo de turno a cometer uma ilegalidade se fosse pela lei não tinha crime policial no Rio de Janeiro pode parecer uma coisa inocente mas é o que mais tem então vou ser muito franco aqui é um direito tem legislação tem tudo mas é um tipo de militância política ou política comunicacional que demanda uma certa disposição talvez até por isso e eu não estou tentando nenhum tipo de demérito os caminhos da produção cultural sejam mais mais aprazíveis sabe são são mais bacanas você faz uma produção estética o pessoal gosta pode ser ou não profissionalizada expressa algo local vai se contrapor por exemplo a direita religiosa hoje em dia vai antigamente não tinha isso hoje em dia tem mas eu nunca tive tanto problema do que com prefeitura e dando aula de jornalismo era era normal isso aí você tinha igreja etc que chegava a fazer antes da era Bolsonaro a fazer setorista em Brasília e quem tinha mais problema de perseguição repressão ameaças era eram estudantes que tinham estágio em jornal local até porque o principal fonte de financiamento sempre é o poder público local e o poder público acaba sendo um consórcio de empresas que tem interesse naqueles contratos e quando você vê a máquina está girando então eu diria sem nenhum tipo de ah não faz faz então uma gente produzir jornalismo por um ponto de vista público não estatal é melhor mas demanda disposição falar que não demanda eu estou mentindo e às vezes demanda muita disposição é isso obrigada Bruno Thiago bom eu tive a oportunidade de comentar um pouco as falas que me intercederam mas não tive portanto a oportunidade de comentar a fala de Eula que me sucedeu então eu queria abrir concordando com a ideia do oligopólio que a Eula trouxe muito claramente e fazendo transposição da questão do desafio para uma oportunidade então eu queria aliar totalmente minha apresentação também com a sua no sentido de apontar para algo propositivo e já respondendo então a pergunta que foi feita a respeito da como garantir juridicamente o acesso trata-se de uma proposta jurídica que eu estou trazendo aqui de fato a interpretação rigorosa da lei dizendo que a liberdade de expressão está prevista na Constituição liberdade de expressão se tornou um conceito um pouco ambíguo nos dias de hoje porque foi mal apropriada por um grupo que entende que você pode falar contra os direitos humanos como liberdade de expressão isso é ilegal não se pode é crime no Brasil o racismo é crime enfim está previsto em lei então liberdade de expressão não é falar qualquer coisa que venha à cabeça só enfim parece chega a ser num ambiente acadêmico e tal a gente tem que chegar nesse ponto mas a situação brasileira impõe esse tipo de esclarecimento a liberdade de expressão não é não é o que vem na sua cabeça e você fala e está tudo bem não é assim tem direitos humanos tem lei tem uma série de pressupostos a perspectiva dos direitos humanos que eu tentei trazer do direito humano à comunicação da liberdade de expressão é a luz do diagnóstico que foi apresentado aqui com muita clareza e que me sucedeu no caso da Eula com um artigo que eu não citei que é do monopólio e oligopólio inconstitucional da mídia no Brasil quer dizer se faltava alguma coisa nas apresentações que estavam aqui a gente se coletou totalmente está tudo ali a Eula fez um decorrer ali claramente sobre os artigos enfim a 215 a manifestação cultural aí se eu juntar com quaisquer meios da constituição a gente vai amarrando tudo cultura e comunicação tudo junto então deixando muito claro a perspectiva jurídica que eu tentei abordar e já existe jurisprudência sobre isso é que o uso do espectro sem prévia autorização e eu estou utilizando os termos da constituição ele está previsto por exemplo nos direitos humanos que fala por quaisquer meios quando chegou na constituição brasileira os direitos humanos é de 48 a constituição brasileira não tem o por quaisquer meios mas tem independentemente de censura ou licença quando a Anatel prevê o pedido de uma licença para qualquer pessoa se exprimir por quaisquer meios acho que está claro que tem aí um problema de interpretação jurídica certo à luz do que foi colocado a professora Eula do oligopólio monopólio inconstitucional como um desafio porque é isso é como se estivesse enfrentando os cachorros grandes as big tech ou no caso as grandes telecom a gente tem oportunidade também de lidar então eu tentei trazer uma abordagem de uma oportunidade que diz que o espectro não sendo uma propriedade não sendo algo escasso não sendo tentei trazer conceitos aqui para que a gente se apropriasse de uma outra visão sobre o espectro que não é dominante porque afinal as ideias dominantes continuam sendo as ideias da classe dominante trouxe aqui uma perspectiva dizendo que olha, existe jurisprudência de juízes dizendo que o uso do espectro para a comunicação como se fosse um orelhão as pessoas falarem não é uma prestação de serviço não é um serviço de exploração do espectro radioelétrico e é isso que a legislação de rádio comunitária prevê é uma exploração do espectro radioelétrico que requer o estatuto requer todos os brasileiros natos no seu estatuto ou seja, uma série de burocracias que também foram colocadas aqui que foi sucumbido por exemplo com os pontos de cultura tiveram o sucesso que tiveram porque recebiam projetos recebíamos projetos eu fiz parte desse processo sou muito orgulho disso que eram escritos à mão que eram, enfim pessoas que a gente realmente deu acesso aos recursos públicos ao financiamento público sem a devido cuidado do poder público e depois cuidar para que a prestação de contas chegasse de alguma maneira enfim não houve uma ao contrário praticamente uma criminalização do todo o progressismo que a política pública poderia oferecer à luz desse diagnóstico o que a gente está propondo que a gente tem uma faixa no espectro onde ninguém precisa pedir autorização para fazer nada como é que a gente faz isso com transmissores hoje que a gente importa da China por 400, 500 reais que são multifrequência algo que não existia antigamente com ferramentas tecnológicas que poderiam ou seja, a liberdade de expressão garantida e se for recriminar se for dizer que não pode aquela emissora é com base em argumentos jurídicos um bar de leis que você propagou algum conteúdo inadequado ou você está causando algum tipo de interferência e não o pressuposto ao contrário que é o que a Anatel argumenta que é como qualquer uso do espectro radioelétrico é danoso a priori porque pode causar interferência sendo que no dado empírico quem produz interferência é quem transmite alta potência como foi no caso do Titanic quem produz interferência no aeroporto não é rádio comunitária é a rede globo enfim está documentado então existe uma mitologia a ser desconstruída e uma oportunidade de ocupação do espectro à luz do digital a combinação dessa situação tecnológica do parque instalado mais uma visão política mais um reparo jurídico acho que pode ser uma grande oportunidade Leula muito obrigado por isso da gente realmente avançar com a comunicação comunitária no país maravilha bom como eu não pedi para eles fazerem as considerações finais a gente já acabou o tempo 30 segundos para cada um fazer as considerações finais para eu poder fechar vamos lá agradecer essa convergência eu já sabia que eu conheço os dois há muito tempo também com a Eula também há muito tempo no século mais antigo assim ao Bruno porque eu enfim comecei nessa história um pouquinho depois o Bruno chegou na UF e a gente meio que começou junto movimento estudantil democratização da comunicação depois eu fui conhecer Tiago pela Ordem depois a Eula pela Ordem mas enfim já tem uma boa história é cada vez mais necessário esse tema é necessário entrar no movimento específico pela democratização da comunicação mais específico ainda em relação à comunicação comunitária porque tem muito atrito farpa enfim desavenças divergências mas também movimentos sociais que estão à margem desse debate e a academia que está à margem desse debate então o trabalho é muito grande ao mesmo tempo muito necessário porque justamente a gente como eu comecei a minha fala a gente falando de comunicação comunitária não é falar de uma coisa que está lá no cantinho guardadinho que é periférico etc a gente está falando da lógica de um processo que transversaliza várias áreas que constituem em linhas gerais a nossa existência então é importante cada vez mais que a gente tenha debate como esse e que a gente construa isso para dentro da sociedade civil dos movimentos sociais e para dentro também do meio acadêmico e mais especificamente dos cursos de comunicação maravilha obrigada adiós Bruno tem que ligar alô agora ligou de novo aquela pecinha atrás do microfone gente assim vou tentar ser o mais micro possível a gente tem um dilema seríssimo acho que hoje né a gente o sistema político democracia liberal burguesa ela foi criada em cima também da presença do jornalismo uma expressão de dominação de classe com algumas possibilidades de contraditório repercussão divergência etc diante da indústria da mentira que ultrapassa até os pudores do pior jornalismo já praticado no Brasil olha que a disputa é séria a gente precisa de uma sociedade para criar pelo menos uma parte dela tem que criar um consenso de checagem dos fatos então mais uma vez olha só a loucura que a gente está se metendo a gente pode ter como sociedade de sermos garantidos por aqueles conglomerados empresariais como disse o Tiago deram um golpe midiático faz oito anos não é em 64 também foi em 2016 se arrependeram tomaram a volta passaram por cima deles enfim é um caminho viável para construir um jornalismo que tenha o de sempre interesse público da maioria da diversidade com conjunto de direitos constitucionais difusos e constitucionais que o Tiago apontou de última geração pleno acordo com isso aquilo que já existe de capacidade instalada na radiofusão comunitária no jornalismo alternativo etc mas também saio daqui muito entusiasmado com essa possibilidade de espectro aberto e receptores de baixíssimo custo e aí eu vou fazer uma pergunta é pergunta mesmo é uma pergunta retórica eu sei que o Tiago entende isso mas que muita gente aqui todo mundo aqui na verdade quando eu lembro de ter lido o livro Enfio na China em 77 ele foi a China a convite e ele viu que as exposições industriais da costa atlântica chinesa Xangai por exemplo outras cidades no de noite por exemplo tinha um relógio o relógio ele era ele desaparecia do stand ele era desmontado fazia um diagrama montavam de novo e aí obviamente vocês tem um nome lindo de engenharia reversa então esse transmissor maravilhoso que pode ser produzido na China a gente demanda uma engenharia reversa tropicalizada urgente para ontem e que venham mais parecido com isso obrigado maravilha obrigada Bruno Thiago bom agradecendo demais a oportunidade as perguntas e a nossa audiência que vai ficar eternizada na nossa plataforma a proprietária favorita não queria terminar falando da dessa questão da liberdade mesmo como enfim tinha pensado em uma outra coisa mas ouvindo aqui me ocorre só falar do espectro ah sim lembrei que eu queria falar as vezes a gente fica falando das mídias comunitárias etc e da coisa local e em contraponto como se fosse um contraponto em relação a essa infraestrutura proprietária de internet etc queria chamar a atenção para o aspecto pedagógico instrutivo que é a relação direta com uma manutenção de infraestrutura de comunicação cria um tipo de sensibilidade um tipo de conexão pedagógica com a técnica que é diferente do consumo alienado de um aparelho que está na nossa mão com aplicativos que a gente não sabe como funcionam brilhantes etc então na verdade não se trata apenas essa perspectiva de abordagem local do ponto de vista pedagógico político trata-se da criação de um tipo de sensibilidade que a gente chama de sensibilidade pós-midiática que é um conceito cunhado pelo Bifo o Franco Berardi que era um ativista de mídia livre de rádios livres nos anos 70 e que é um pouco isso ou seja não se trata apenas de uma reforma no sentido estrutural isso ficou claro aqui mas a gente está falando também da necessidade de uma criação de um outro tipo de sensibilidade com a técnica e com a tecnologia de comunicação menos alienada ou seja mais estética mais direta podendo improvisar criar soluções gambiarrísticas no caso do rádio como foi descrito aqui pelo Bruno no caso do Rio Grande do Sul ou seja essa sensibilidade é o que pode projetar a gente para um futuro diferente desse consumo de automatismo que levou a gente para onde a gente está indo então assim como solução para o antropoceno mídias locais autônomas e potentes ok muito bem quero agradecer ao professor Adilson Cabral ao Bruno Lima ao Tiago Novaes ao pessoal que está na internet tem bastante gente na internet pessoal que está aqui conosco ao vivo lembrando que esse evento é uma realização então dos grupos de pesquisa economia política da comunicação e da cultura o EPCC o EMEG que é centro de pesquisa e produção em comunicação em emergência o setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa e o programa de pós-graduação em memória e acervos o PPGMA gente muito obrigada lembrando que no final do mês nós estaremos num evento online então entre aí no nosso site para vocês acompanharem os eventos em junho estaremos aqui na Casa de Rui Barbosa também fazendo o evento híbrido e depois estaremos fazendo vários eventos online acompanhem tem muita coisa aí que está acontecendo e a gente está analisando trazendo esse debate para vocês e também trazendo soluções para que a gente possa resolver realmente essas questões de comunicação cultura e informação muito obrigada e até a próxima mais